Este é mais um programa do Grupo 45 Minutos. Desde 2014, um podcast feito no Nordeste para o Nordeste. Estamos disponíveis em todas as plataformas. Assine o nosso feed no Spotify, no Podcasts da Apple, no Google Podcasts e no Deezer. Para nos seguir nas redes sociais, arroba podcast45, no Twitter e no Instagram. E se quiser debater os assuntos do programa com a gente no WhatsApp, é só entrar no grupo do Clube 45, apoia.se barra podcast45. Muito obrigado pela escolha e pela confiança. Bom dia, boa tarde, boa noite. Continuar mais um raio-x da Série A, raio-x da 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, que finalizou agora há pouco. O último jogo que encerrou foi o Fortaleza, que voltou a vencer. Venceu o Bragantino por 2x1 lá no Nabi Abixegui. E quebrou uma sequência de 10 jogos sem vencer. 9 deles eram pelo Brasileirão. Também vamos falar do Bahia. O Bahia que a rodada ajudou em muito. Faltou só o Bahia se ajudar, né? O Bahia que perdeu para o São Paulo em casa, 1x0. O São Paulo que não ganhava de ninguém fora. Foi ganhar logo do Bahia do Rogério Senna, né? Coisas desse rotulho aí maravilhoso do futebol brasileiro, né, Minhoca? É isso, né? Mais uma rodada aí, 36ª, né? Antepenúltima rodada concluída. Faltando duas rodadas. Daqui a uma semana não vai ter mais jogo no Brasil, né? Quer dizer, vai ter ainda o Mundial de Clubes. O Fluminense vai estar lá representando o Brasil. Diniz é Brasil no Mundial de Clubes. E a gente vai ter ainda, né, a rodada do final de semana. Dois jogos no sábado e oito no domingo. E depois, na próxima quarta-feira, às dez partidas, às nove e meia da noite, para conhecer quem é o terceiro... Aliás, o quarto rebaixado, porque conhecemos hoje o terceiro, no caso, o Goiás, que perdeu para o Grêmio. Conhecer o campeão, né, que já pode sair no final de semana, pode ser o Palmeiras. E conhecer as equipes que vão para a Libertadores e Sul-Americana. Então, são esses cenários que a gente tem. Uma 36ª da rodada, como a gente estava até citando aqui, né, na Água Suja, seis visitantes venceram, muitos prognósticos que fizemos na semana passada, a tal projeção dos 47 pontos foi para o espaço, né, que basicamente agora... Quer dizer, ainda há uma matemática para 47, né, a gente pode até depois debater isso. Mas muitos resultados, teoricamente, né, por mais que a gente falasse das equipes da parte de baixo, mas muita coisa que a gente projetava acabou não acontecendo. E vamos debater, né, vamos debater. Aí fica a seu critério aí, onde você quiser começar, mas talvez o foco mesmo seja, como a gente fala do Nordeste, né, o Bahia aí sem sair do Z4, né. Um grande desperdício que o Bahia acabou tendo nessa rodada, já que a rodada foi muito boa. Vocês querem começar pelo Bahia ou pelo Fortaleza? Não sei. Se eu estiver pronto para o Bahia, vamos para o Bahia. Vamos começar pelo assunto mais desgastante, né. É, vamos começar pelo Bahia, Pedro. O Bahia, né, como eu disse aqui na abertura, se na rodada passada ele se ajudou bastante, né, com a goleada sobre o Corinthians, a rodada não foi tão amiga, né, a rodada não ajudou tanto. Mas nessa rodada, até um empate em casa seria um ótimo resultado, né, diante do contexto das derrotas do Santos, em casa para o Fluminense, do Vasco em casa para o Corinthians, né, o Cruzeiro também ali empatou, também não teria se distanciado tanto, mas o Bahia não se ajudou, perdeu por 1x0 o gol no final, para ser mais cruel ainda, e as perspectivas, Pedro, do Bahia, que também não está tão ruim, né, se a gente pegar a tabela de classificação, pega o América Mineiro, em tese é jogo para fazer três pontos, e aí qualquer tropeço de Santos ou Vasco na rodada, já faz o Bahia sair da zona de rebaixamento. Mas poderia estar mais tranquilo, né, Pedro? Poderia estar com alguma tranquilidade, e hoje a tranquilidade, eu diria que é próxima de zero, porque por mais que exista esse cenário aí da próxima rodada, que o Bahia enfrenta de fato um adversário, que é pontuável com o América Mineiro, o Bahia tem condições de chegar lá em Minas e ganhar, e outros resultados também são plausíveis, né, o Vasco perder para o Grêmio, jogando fora de casa, é um resultado que eu diria que é natural, acho que o Grêmio é favorito, mas a última rodada ainda seria muito dura, né, com o Atlético Mineiro brigando ali por G4, muito dificilmente brigando por título, mas por G4, muito provavelmente, então vai ser um adversário muito duro que o Bahia vai ter na última rodada, claro que se o Bahia conseguir chegar até essa última rodada fora do G4, aí existe de fato uma possibilidade melhor de busca pela permanência, mas como você falou, Fábio, a rodada ajudou, menos o Bahia que se ajudou, e aí eu volto um pouquinho ao que a gente falava no último programa, né, que estava na hora do Bahia, esquecer um pouquinho os adversários, deixar os outros jogos de lado e pensar em fazer a parte dele, a rodada passada, o Bahia conseguiu fazer a parte dele, a rodada não ajudou, mas ainda assim, aquela rodada havia sido muito positiva pelo Bahia, não só pela pontuação, ele continuou próximo ali aos adversários, ainda aqui dentro do G4, mas com uma certa proximidade, mas também pelo fato do ambiente ter sido mais positivo, né, com a goleada diante do Corinthians, estava tudo mais positivo na rodada passada, mesmo com os adversários não ajudando, e aí a gente chegou à conclusão que o Bahia precisava olhar para si próprio, o Bahia precisava fazer a parte dele e deixar os outros de lado, se fizesse a parte dele, a chance de permanecer na Série A acho que seria muito grande, e aí vem a rodada seguinte, e o Bahia não faz a parte dele, né, isso para mim já é suficiente para a rodada ser muito ruim para o Bahia, é claro que poderia ter sido pior, o Bahia poderia estar hoje numa situação delicadíssima, ainda mais do que é, mas eu acho que o Bahia ele se colocou nessa condição sozinho, né, tinha um jogo extremamente pontuável dentro de casa, o São Paulo, como você falou, não ganhava de ninguém fora de casa, e o Bahia não conseguiu se impor no jogo, a gente não foi, aquele jogo que você olhava e você falava, pô, o Bahia realmente está jogando ali uma decisão, e era uma decisão para o Bahia, os jogadores deveriam ter entrado com esse pensamento de que aquele jogo era uma final, e quantas vezes, né, nesse campeonato, o Bahia não desperdiçou, não conseguiu se impor em jogos que eram tão decisivos quanto esse, dá para voltar até lá no início do campeonato, um jogo que eu lembro sempre, aquele jogo com o Goiás, um a um, o Bahia não jogou nada na Futebol Nova, e que naquele momento, pelo início ruim ali do Bahia, eram quatro derrotas ali nos seis primeiros jogos, e o Bahia empatou contra um adversário que se imaginava que poderia ser um adversário direto, uma briga contra o rebaixamento, e o Bahia não conseguiu vencer aquele jogo em casa, e como esses pontos fazem falta hoje, né, jogo contra o Vasco, aqui na Futebol Nova, uma decisão também, clima de decisão, todo mundo sabia que era um jogo importante, o Bahia não consegue vencer o Vasco, jogo contra o Santos, Bahia com a faca e o queijo na mão para deixar o Santos completamente enterrado na zona de rebaixamento, e o Bahia vai e pede para o Santos, aí vai, dá para lembrar aquele jogo contra o Cuiabá, que vai lá que era um jogo um pouco mais complicado, o Cuiabá não era um adversário direto, mas era um jogo que o Bahia precisava vencer, e o Bahia vai e toma 3x0, então, foram diversos jogos, assim, para a faca e o Paranaense também, logo depois do Cuiabá, um jogo que vai precisar vencer e não venceu, e agora, mais que nunca, também precisava vencer o campeonato, já chegando na reta final, e o Bahia não só não consegue vencer, como acaba perdendo o jogo também. Eu acho que o empate, eu vou até discordar um pouco de você, Fábio, eu não acho que o empate seria um bom resultado, o empate era um resultado ruim, para o Bahia, mas, entre o empate e a derrota, esse pontinho, assim, vai fazer muita falta, e muitas vezes, um ponto, assim, de um empate, acaba sendo decisivo, no final do campeonato, basta lembrar daquele jogo contra o Cruzeiro também, que não era uma decisão, assim, para o Bahia, porque o Bahia vinha de 3 triunfos, e ele estava um pouco mais tranquilo, mas o Bahia pede para o Cruzeiro, e naquele jogo, o empate teria sido muito importante, então, não acho que teria sido um grande resultado do empate, mas, vai fazer falta, aquele bom no final, ele pode sim, ser decisivo, no fim das contas, eu acho que é um cenário muito delicado, que o Bahia se encontra hoje, não acho que seja, um cenário, definitivo, continuo acreditando, que o Bahia ainda tem condições, de permanecer, na Série A, mas, diria com muita tranquilidade, que o Bahia hoje, é o favorito, das equipes que ainda estão ali na Lourdes, o Bahia é o favorito, para cair, para ser um dos quatro rebaixados, e se juntar aí a Goiás, Curitiba, e América. domingo, jogo extremamente decisivo, mais uma vez, e, não há como, esperar por nada diferente, que não seja, um triunfo do Bahia, o Bahia precisa vencer, para continuar, com alguma possibilidade, ali, de permanência, na, na Série A, mas o cenário hoje, é muito pior, do que o que era, por exemplo, na sexta-feira. Não sei se vocês acompanharam, a coletiva do Rogério Senni, para o jogo, que foi uma coletiva, bem sincera, inclusive, ele demorou bastante, para ir para a coletiva, e mesmo assim, você percebeu, o Rogério Senni, consternado, ali, pelo ponto perdido, depois, lá para o final, teve uma, uma espécie, ali, de discussão, talvez, ali, com o Vitor Hugo, isso, às vezes, parece bingo do rebaixamento, técnico, que briga com o jogador, enfim, até que ponto, isso também pode prejudicar, a gente sabe, que o Rogério Senni, no São Paulo, perdeu o vestiário, e assim, jogador de futebol, não gosta de ser cobrado, em público, e o Rogério, cobrou em público, ali, logo depois do apito final, foi bem perceptível, e também, na coletiva, ele também, deixou claro, que foram erros, individuais, principalmente, ali, no gol de São Paulo, que fizeram, o Bahia, que fez o Bahia, não, não, ter pelo menos, esse ponto, isso também preocupa, Pedro, essa questão, do, talvez, do Rogério Senni, nesse momento, ali, ter melindrado, o elenco, enfim, a pressão, ainda ser maior, o que tu achou, dessa atitude dele, da coletiva, que eu achei sincera, mas a gente sabe, que jogador de futebol, não gosta muito, dessas coisas, né, é, e para jogador se melindrar, é fácil, e isso é uma preocupação, também, para essa reta final? Claro, acho que não deixa de ser, mas, não é a maior preocupação do momento, não, a gente já sabia, né, que o Rogério, ele tem esse temperamento, existia um certo temor, é, uma perda de vestiário, né, é, relacionamento ruim, com jogadores, que não seria a primeira vez, é, na carreira de Rogério, que ele teria esse tipo de problema, mas, a gente está tão na reta final, assim, do campeonato, que, eu acho que esse, é o menor dos problemas, assim, sabe, é, eu acho que a situação, o rendimento do Bahia, ele, ele não pode ser, ser resumido, a isso, entendeu, eu acho que não é, tem um determinante no momento, o Bahia não, não está jogando, assim, tão pior do que, em outros momentos do campeonato, o Bahia, o Bahia foi esse time instável, o campeonato inteiro, então, eu não consigo atribuir, a um problema, de relacionamento de Rogério, com o restante do Elenco, é, esse, esse momento atual, do Bahia, mas acho que não deixa de preocupar, óbvio, quando você tem um, um ambiente, é, mais harmonioso, fica mais fácil de você conquistar, os resultados, mas, eu não, não duvido nada, que se o ambiente, já estivesse as mil maravilhas, o Bahia estivesse, estaria na mesma situação, então, é uma preocupação, mas, não acho que seja, a maior não, não é o que, não é o que tirou meu sono. Minha, eu bem quero te ouvir aí, sobre, é o favorito a, a Caio hoje também? Você, na live anterior, você colocou o Vasco, né, é como o favorito, agora é o Bahia mesmo, mesmo com a tabela em tese, né, um jogo, né, assim, mais acessível do que o Vasco, né, por exemplo. O nosso colega Gabriel, chegou a falar, na última live, que a ordem dos tratores, não altera o viaduto, né, e se você olha o contexto, de cada jogo, na sequência, é óbvio que o Bahia, acaba sendo, moralmente, o mais derrotado da rodada. Você imagina, por exemplo, se o Bahia tivesse jogado primeiro, perdido pro, pro São Paulo, alegria que ia ser pra Corinthians e Vasco, né, antes de entrar em campo. Só que aí, ia ter uma outra perspectiva, se o Vasco perde pro Corinthians, torcida do Bahia, opa, a E deixaram, tal. Então, a ordem, muitas vezes, de quem joga primeiro, quem joga na sequência, acaba afetando. A mesma coisa aconteceu na rodada passada. O Bahia causou um caos na sexta-feira, o Cruzeiro causou um caos na segunda-feira, na rodada passada. Então, eu vejo que esse momento, até essa questão que você falou do Rogério Senne, o Senne como jogador, né, na época, ele era a principal figura do time, sempre, né, o capitão da equipe, vários anos de casa com São Paulo. Então, muitas vezes, o Rogério, ele cobrava, né, dos seus companheiros de equipe, e cobrava mesmo, e aí, obviamente, ninguém ia bater de frente, primeiro, porque ele era o principal, jogador, né, da história do clube. A mesma coisa que o Zico, se um dia jogasse no Flamengo, vai cobrar um jogador que tivesse naquela época, ninguém vai bater de frente com o Zico. E a mesma coisa era o Rogério Senne no São Paulo. E ele chegou a bater de frente até com treinadores, né, Ney Franco, por exemplo, foi uma briga declarada, assim, não foi nem velada, não, foi uma briga bem exposta. Essa situação que ele passa, muitas vezes, ainda como técnico iniciante, é natural. eu até diria, é um erro, certo? Ele como técnico, ele não conseguiu lidar, e dá pra ver isso até mesmo, assim, o Diniz, se você olha na beira do gramado, é xingamento pra caramba com jogadores do Fluminense. Tanto é que foi até cobrado, né, nessa última data FIFA, que o Diniz tivesse mais um, o Diniz do Fluminense, né, um treinador que cobrasse mais tal qual ele cobra no Fluminense. E aí, às vezes, isso passa do ponto, muitas vezes, porque a maneira, como é que você cobra de um atleta que é desatento, entendeu? Porque, basicamente, o que ele tá sendo ali na beira do gramado é o que todo torcedor tava, entendeu? A irritação que ele tem naquele momento com o seu atleta, queira ou não, uma relação de trabalho, ela é até compreensível pra um torcedor, pra um chefe, né, ou pra um treinador, aí é onde entra aquela coisa do limite onde é uma cobrança dura que tem que acontecer, o momento em que lugar tem que ser feito esse tipo de cobrança, pra também não ficar tão exposto assim, mas o Senna, ele nunca soube lidar muito com isso, né, de segurar. O Rodrigo Caio, quando tava no São Paulo, lembra? Quando fez aquele fair play do lance do Jô, ele ficou indignado e tudo mais, ele até foi bastante irônico na coletiva na época. Eu acho que ele ainda é um problema desse emocional do Rogério Senna muitas vezes pra essas situações. Ele gosta de ganhar. Então, quando a coisa sai do prumo e na cabeça dele um empate, não é que ele estaria satisfeito, como disse Pedro. Não é que seria um ótimo resultado ou um bom resultado, mas teria sido um ponto, talvez, valioso pra essa reta final. Cada ponto nesse momento se torna valioso. Se o Bahia não subir por causa de um ponto, certamente vão lembrar desse jogo. Claro, vão lembrar do jogo do Santos, do jogo do Cruzeiro, enfim, vários... Mas esse, nessa reta final, cada lance, cada momento, cada situação acaba sendo primordial. Até porque, quando teve a goleada de 5x1 sobre o Corinthians, o momento era de podemos fazer, podemos escapar. Temos grande chance de escapar. Porque uma equipe que faz 5x1 no Corinthians fora de casa, mesmo o Corinthians tendo problemas, e o Corinthians vai lá e faz 4x2, por exemplo, no Vasco, a gente sabe que o emocional nesse momento para as equipes da parte de baixo, Fábio, é muito importante. Então, vai ter uma atitude, talvez, para um contexto que não deveria, como foi o caso do Rogério Senne, mas todo mundo sabe que para o Vasco foi muito pesado essa rodada, para o Santos foi muito pesado perder de 3x0. O que, e aí eu vou pegar uma fala do nosso amigo Cássio Cardoso, que foi bem Fred Figueiroa no Twitter dele, ele falou o seguinte, que se você olha a perspectiva de que o Bahia tinha naquele jogo contra o Corinthians, que talvez não fosse de fato vencer, se você junta agora com a vitória que teve a equipe do, aliás, juntasse com a vitória sobre o São Paulo, meio que daria na mesma. A grande questão é que o sentimento não é esse. Só que se o Bahia nesse momento esmorecer, e eu estou falando internamente, porque o jogo vai ser fora de casa contra o América Mineiro, dificilmente o Bahia vai conseguir, porque isso vai valer a mesma coisa para o Vasco. Se o Vasco não souber reagir ao Grêmio, quem estiver atrás, como é o caso do Bahia, não aproveitar, pode estar deixando escapar a situação. A mesma coisa vale para o Santos. Se o Santos não vai dar o Atlético Paranaense, olha a chance que o Vasco e o Bahia perdem, se por acaso não conseguiram uma perspectiva de vitória. O adversário do Bahia ainda é o mais propício. Não é que seja fácil. O América Mineiro fez um jogo duro contra o Flamengo, fez um jogo duro contra o Palmeiras, mas é uma defesa muito frágil. Então, o Bahia tem que tentar replicar o mesmo jogo que fez diante da equipe do Corinthians, tentar voltar, porque nesse momento, enquanto o campeonato não acabar, se você realmente afundar psicologicamente, você vai ser rebaixado. Então, volto a falar, eu ainda vejo como mais propício, e aí eu tinha até falado de Vasco como primeiro e o Cruzeiro como segundo. Eu ainda vejo que esse bloco, essas quatro equipes são as de maior potencial, mas a gente tem que citar que o fator Bahia é o que vai definir essa situação. Todas as quatro equipes vão jogar fora de casa no final de semana, e depois todas vão jogar dentro de casa na última rodada, cada um ali com seu grau de desafio, daqui a pouco a gente vai avaliar o que é que tem cada equipe dessa em termos de disputa, mas o Bahia ele não pode de maneira nenhuma agora se acabar psicologicamente. Se teve um problema interno e aí às vezes acontece, um xinga do lado, outro xinga do outro, panos quentes, trabalhar porque o final de semana já está aí. Se o Bahia entrar em campo praticamente com um perfil como jogou boa parte do jogo, eu vi os melhores momentos, não deu para ver o jogo em si, o Bahia é realmente o forte candidato a ser rebaixado. Agora se mostrar um poder de recuperação que já mostrou nessa Série A, é bom lembrar, mas para isso é isso, cada rodada agora se torna importante se o Bahia não aproveitar, ele pode até garantir matematicamente o seu rebaixamento já no final de semana. Pois é, tem até coincidência, todo mundo jogou em casa essa rodada, todo mundo joga fora e todo mundo decide nos seus domínios. A gente está vendo aí matematicamente a do Corinthians para baixo, o Fortaleza se livrou hoje. O pessoal estava reclamando, na verdade o Cuiabá está ali, depois do Corinthians, nem o Fortaleza. É verdade, é porque são cinco lugares para encher com alguém. Eu botei o Fortaleza porque está mais aqui do meu Odeste, mas vou botar o Cuiabá. Mas não importa porque ambos estão livres. É porque a turma estava bem dignada porque como é a parte de baixo, o pessoal tira o Fortaleza daí. Pronto. Então, a galera fica satisfeita. Pode alegrar a torcida do Fortaleza que está aí dignada. A gente pode deixar essa parte aí para também ver quem os adversários da última rodada pegam na próxima até para a gente projetar se alguém vai estar brigando exatamente por alguma coisa. Porque a gente tem um Atlético que hoje pode brigar pelo título, mas também pode chegar na última rodada. Não, aí é que está. O primeiro ponto, já entrando nesse assunto que você acabou de abordar. O Atlético, que é no caso o adversário do Bahia na última rodada, não tem como matematicamente ele estar sem nada para fazer na última rodada. Nada. Por quê? Se ele perder o jogo, o Grêmio está com 62. Então, mesmo o Grêmio ganhando, que o Grêmio é o quinto colocado e ali fica o Flamengo em quarto colocado, não tem como o Atlético Mineiro, por exemplo, garantir matematicamente a fase de grupos da Libertadores. caso ele ganhe, se o Palmeiras vencer o jogo dele e tem tudo para ganhar, que é do Flamengo, também não tem como. Há uma rara matemática, mas talvez esse seja o melhor cenário para o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro já abriu uma vantagem para o quinto colocado. Ali, talvez, é porque no caso do Atlético Mineiro, ele... Ele tem como garantir o G4 já, só que para isso precisa que o Grêmio perca para o Vasco. É, e aí já não é bom, né? Já não é bom. É péssimo. Mas, assim, é porque eu estava olhando aqui, tem como mais ou menos ficar interessante se por acaso o Grêmio... Vai lá, o Grêmio pode até ganhar e o Flamengo por acaso perder para o Cuiabá. Porque aí, se o Atlético Mineiro vencer, ele vai abrir três pontos de vantagem e a diferença hoje de saldo é de oito, entendeu? Então, basicamente, já decreta ali a situação para o Atlético Mineiro. Então, assim, claro que é um cenário muito difícil de acontecer, que é o Atlético Mineiro ganhar do São Paulo e o Flamengo perder para o Cuiabá. Mas isso acontecendo... Olha o Arthur aí já chegando. Boa noite, Arthur. Boa noite, boa noite. Foi mal atraso aí. Tranquilo. Mas só para terminar, né? A explanação que eu estava falando do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro, nesse momento, para ele chegar já garantido no G4, pelo menos virtualmente garantido no G4, é se ele vencer o jogo dele e o Grêmio perder para o Vasco, mas aí nesse cenário seria ruim para o Bahia, e o ideal que seria o Flamengo perder para o Cuiabá, porque é o saldo de gols do Flamengo para chegar no Atlético Mineiro faltando um jogo, oito gols de diferença e no mínimo, no caso, vai ser até mais, porque vai ser no mínimo dez gols de diferença, porque já que o Atlético vai ganhar no mínimo por um a zero e o Flamengo vai perder por um mínimo por um a zero, então dez gols de diferença para tirar numa rodada, então o Atlético Mineiro já chegaria garantido no G4. E torcer para o Palmeiras ganhar do Fluminense, porque aí o Atlético Mineiro vai chegar na última rodada dizendo é, está difícil, mas é bom lembrar, o São Paulo também teoricamente não tinha tanta urgência a ter essa vitória, e queira ou não o Atlético Mineiro é a melhor equipe do retorno, o trabalho do Filipão nesse retorno é impecável, não à toa, bateu o Palmeiras, bateu o Botafogo, bateu o Flamengo, Grêmio e Bragantino, todos, venceu os outros cinco ali da parte de cima sem tomar nenhum gol, então o Bahia, claro, é fonte nova, lotada, a gente viu exatamente nesse jogo, mas o Bahia tem que pelo menos chegar vivo na última rodada e pode ser que o empate até resolva contra a equipe do Atlético Mineiro, mas aí nessa matemática a gente teria que fazer contra as equipes ali o tal com 45, acho que a gente pode começar, e aí não sei, uma sugestão, a gente começar a ver a pontuação, como é que escapa o Bahia só com uma vitória, como é que escapa o Bahia com quatro pontos, e aí no caso fazer do melhor ao pior cenário, nesse caso, 42, por exemplo, só teria uma possibilidade é o Vasco perdendo os dois jogos, assim, difícil imaginar, não sei até se vocês comentaram e eu peço perdão se vocês tiverem comentado já que eu cheguei agora, mas eu acho até que esse jogo Grêmio e Goiás, a vitória do Goiás ela seria muito boa para o Bahia por dois aspectos, primeiro porque manteria o Goiás iludido para pegar o Santos, o Goiás se ele tivesse vencido ele iria ali a 38, ele estaria a 4 pontos, situação muito difícil, mas ele iria para o jogo do Santos, uma decisão, se ele vence entraria se os deputados ajudassem, entraria nessa disputa eu acho que o Goiás não pega o Santos não, Arthur eu acho que pega o Santos não, salvo engano não, o Santos pega o Atlético Paranaense e fecha com o Fortaleza então, confundi tudo então, então perdão mas eu tinha na minha cabeça não sei por que o Goiás pegava o Santos é o Atlético Paranaense mas pelo outro lado o outro lado que eu pensei que seria bom para o Bahia era justamente pensando no Atlético Mineiro porque se o Grêmio perde e com a derrota do Red Bull Bragantino ficaria uma situação muito encaminhada a classificação do Atlético Mineiro dentro do G4 e aí se ele pega o São Paulo e vence mesmo que ele vencesse o São Paulo mas se o Palmeiras vencesse ficaria muito difícil para o Atlético Mineiro pensar em título porque ele ia ficar três pontos a menos uma diferença muito grande de saldo e ele já estaria garantido ali o G4 então ajudaria o Palmeiras o Bahia perdão nesse sentido ele iria para a última rodada pegando um Atlético Mineiro desmotivado vamos dizer assim sem ter nada para disputar mas eu concordo 100% com o que Minhoca falou o Bahia pegou também um São Paulo desmotivado ainda mais depois da derrota do Vasco e mesmo assim acabou vacilando então não era garantia nenhuma de que ia conseguir esse resultado um jogo muito difícil na verdade eu tinha até comentado na live passada que o Bahia não podia chegar na última rodada precisando de resultado contra o Atlético aí o Bahia basicamente se colocou nesse cenário com uma vitória só é muito difícil o Bahia conseguir escapar pode acontecer se o Vasco não conseguir nenhuma vitória mas não é um cenário tão simples que os 44 pontos sejam suficientes nesse caso aí se ele vencer o América e o Vasco empatar as duas por exemplo também resolve a grande questão o Bragantino vem jogando mal fora de casa hoje daqui a pouco a gente vai falar do Fortaleza e tal do jogo do Bragantino contra o Fortaleza mas o Bragantino tem jogado mal fora pode ser que o Bragantino até na próxima rodada garanta porque assim ele já sabe o Bragantino que ele vai para a Libertadores certo porque o Atlético Paranaense pode até igualar a pontuação mas não passa pelo número de vitórias o que o Bragantino pode ter na última rodada talvez é mais nenhum interesse com o jogo também né porque ele pode matematicamente garantir já a pré-Libertadores sem chance de fase de grupos se por acaso ele acabar não vencendo ele vai enfrentar o Curitiba né o Curitiba lá em Bragança então é bom que o Bragantino pelo menos vença esse jogo o Curitiba para ainda ter um certo interesse de tentar garantir a fase de grupos para tentar atrapalhar o Vasco assim mas eu ainda vejo o Vasco se chegar na última rodada mesmo perdendo para o Grêmio fazer 45 a não ser que o Bahia faça por isso que eu estou dizendo 4 pontos porque 45 para o Bahia com 45 do Vasco acaba dando o Bahia né porque o Bahia tem um saldo melhor então só nesse cenário aí que aí é isso que eu estou dizendo se o Bahia vence o América Mineiro e o Vasco perde para o Grêmio o empate para o Bahia contra o Atlético Mineiro resolve certo é por isso que eu estou dizendo 4 pontos eu acho a votação considerada boa é o ponto que pode fazer falta porque se tivesse empatado uma vitória só não serviria se o Vasco vencesse os dois jogos isso exatamente a vitória contra o América já deixaria o Bahia até sem a obrigação de vencer o Atlético claro se o Vasco não tivesse 100% de aproveitamento todos os jogos são no mesmo horário os jogos do domingo acho que não o Bahia joga 6 e meia o Santos joga 6 e meia o Cruzeiro joga 6 e meia todos são 6 e meia inclusive o do Bahia mudou hoje o Bahia 6 e 4 mudou para 6 e meia então pronto é por conta disso obviamente para não favorecer nenhuma equipe ou prejudicar então então é isso vai ser tudo ao mesmo tempo vai ser tipo uma rodada de série B e a gente vai ver essa última rodada essa penúltima rodada eu acho que para o Bahia é isso eu acho que vai ser um joguinho bem traiçoeiro esse jogo do América e o Bahia tem que tentar buscar vencer de todas as formas se por acaso o Santos e o Vasco dão a rateada porque os jogos dos dois são teoricamente mais difíceis teoricamente mas a gente sabe que o Atlético Paranaense não está bem mas se o Atlético Paranaense conseguir empatar o Bahia também passa com uma vitória sobre o América Mineiro o próprio Santos entendeu? aí o Santos vai jogar contra o Fortaleza enfim na Vila Belmiro pode até ser que ganhe mas nessa matemática se ele acaba tendo ali assim o melhor de cenários para o Bahia é vencer o América Mineiro e torcer para que o Vasco perca porque aí eu acho nem assim eu assinaria para o Bahia essa coisa do jogar pelo empate contra o Atlético Mineiro mas pelo menos ter o empate contra o Atlético Mineiro já é melhor do que depender da vitória sobre o Atlético Mineiro entendeu? é importante pelo menos o Bahia ter um segundo resultado possível para o jogo do Atlético Mineiro não chegar apenas com a obrigação de vencer o Atlético Mineiro então eu vejo esse o melhor cenário o Santos aí claro vai depender do Fortaleza também o Fortaleza praticamente já está garantido na Sul-Americana talvez ainda possa ter um certo interesse de terminar na primeira parte da tabela mas como o Fortaleza está tão estafado assim de um jeito acho que esse jogo para o Fortaleza aí não é bom o Bahia contar não eu acho que é é melhor pensar mesmo aí no Vasco do que propriamente no Santos é claro que tem que ficar de olho no Santos o Santos se colocou nessa condição também porque uma 3x0 do Fluminense também é um negócio de louco para um time que está precisando pontuar para não cair mas claro que o foco maior nesse momento é o Vasco a mira do Bahia nesse momento é o Vasco e esse jogo contra o Grêmio acho que vai ser bem complicado para o Vasco com a possibilidade de buscar G4 eu acho que a possibilidade do Bahia terminar a 37ª rodada fora da zona de abaixamento ela existe a minha grande é a própria Bahia pode ser o último jogo do Soares na lenda do Grêmio então acho que também é um jogo que vai mobilizar o Grêmio além da questão da classificação a gente tem a despedida do Soares é porque na verdade tem assim o Grêmio tem dado uma margem hoje o Goiás por exemplo fez um primeiro tempo que poderia ter feito dois que não seria exagero acompanhei o primeiro tempo o Atlético Paranense também está bem mal o Botafogo que enfrenta o Cruzeiro que aí vamos lá de novo a matemática dos 45 pontos para o Bahia o Cruzeiro teria que perder os dois jogos só que um dos adversários é o Botafogo que assim até que a gente vai falar sobre isso o Botafogo está totalmente fragilizado não consegue mais responder caso o Botafogo vença o Cruzeiro pode ser que o Cruzeiro entre também nessa matemática porque também o Bahia fica na frente o bom é porque o Bahia se igualar contra qualquer uma dessas três equipes Cruzeiro Santos e Vasco e Vasco o Bahia termina na frente o Bahia tem esse fator de vantagem a grande questão é porque ele é o principal responsável de gerar o tal pânico que a gente falou naquela rodada passada quando ele vence o Corinthians sem isso aí todo mundo fica feliz Santos Vasco e Cruzeiro fica feliz se o Bahia continuar dando essa margem de tropeçar e os outros acabarem se aproveitando gerar pânico nos outros ou gerar pânico nele porque assim se o Bahia tivesse vencido o São Paulo hoje a tônica do programa é falar que o Bahia estava super encaminhado para levar do rebaixamento era vencer o América e já era acabou-se o Bahia que se colocou nessa situação e aí falando do jogo contra o América eu imagino que vocês já devem ter comentado mas assim agora vai surgir aquela história de mala no campeonato e aí muitas vezes você pegar um adversário como o América tem um aspecto até que Fred comentou falando do aspecto da Série B quando o Vila Nova foi pegar o ABC ou contra o Atlético Goianiense foi pegar o Guarani que a questão da mala muitas vezes a gente pensa assim o time vai jogar a última rodada sem disputar nada isso é uma vantagem mas quando você pega um time que não está disputando nada mas vem aquela mala branca tem um outro ponto que é por exemplo o Bahia vai pegar o América agora se o América estivesse disputando ainda a permanência numa situação vamos dizer um pouquinho melhor que a do Goiás vamos supor que ele tivesse chance mas ali no desespero tem que vencer as duas e torcer por uma série de combinações talvez o jogo fosse mais fácil do que o América nessa situação de agora porque o América ia jogar contra o Bahia num desespero total assim tem que vencer de todo jeito se lançando ao ataque e tudo mais esse jogo do Bahia contra o América é uma situação que se tiver mala chega lá os 30 do segundo tempo da 0x0 meu amigo o América não tem mais jogo sabe o América vai segurar o 0x0 de todo jeito pra ele é super interessante o 0x0 caso tenha essa questão da mala então é um jogo é um jogo traiçoeiro é um jogo difícil ainda mais o histórico do Bahia não dá pra gente chegar aqui mais um programa e chegar perto de cravar igual foi o último que só o Fábio que no final tinha razão quando falou que não acreditava tanto na vitória do Bahia contra o São Paulo mas assim é um jogo difícil mas é aquela também que é o que o Pedro já falou quando olhava ali pro Goiás se o Bahia não ganhar do América não existe conta não existe nenhuma conta de permanência do Bahia que não passe por uma vitória agora em Belo Horizonte então a gente realmente tem que analisar partindo do pressuposto que o Bahia vai conseguir esses três pontos porque fora isso não tem análise é dizer já era porque se não vencer lá fica muito difícil ia ter que contar com o Vasco ou perder as duas né sabe ia ser algo realmente fora da turma na verdade ia ter que contar com a derrota do Vasco agora contra o Grêmio e aí no caso do empate do Bahia contra o América e aí a última rodada é o Atlético e o Vasco e o Bragantino que é aquela outra matemática que eu falei que envolve tem que fazer quatro pontos só que aí é diferente como eu citei uma coisa é você ter dois resultados contra o Atlético e o Mineiro se ele empata com o América e o Vasco perdendo pro Grêmio aí ele só tem um resultado pra ele que no caso é só a vitória né então por mais que haja um engajamento nesse momento agora todo mundo tá fragilizado se a gente olha essa rodada que aconteceu agora o Fabio tinha destacado isso aqui na live passada é Santos tá na sequência boa Vasco tá na sequência boa o Bahia tinha acabado de golear quando a gente tinha feito a nossa projeção de que os mandantes venceriam e de que a gente poderia ver um sarrafo do 17º colocado batendo 44 pontos e aí Arthur falou isso lá no nosso grupo depois que aconteceu os resultados que são equipes oscilantes mas equipes oscilantes tá no campeonato também tem o Botafogo lá em cima tem o Fortaleza lá no meio tem o Atlético Paranaense ali na parte de cima também o campeonato ele permite essas situações por mais que a gente consiga imaginar que talvez o Bahia é o principal favorito ou de que o Vasco não vai somar mais do que três pontos ou que o Santos também vai se atrapalhar o próprio Cruzeiro tem uma tabela difícil todos os detalhes que estão acontecendo dentro de campo e a gente viu nessa rodada olha a maneira como o Vasco na minha avaliação contra o Corinthians era melhor no primeiro tempo e o Vasco simplesmente deixou o Corinthians empatar a partida e quando foi para o segundo tempo o Corinthians voltou melhor e acabou fazendo o 4x2 o Santos talvez imaginando que o Fluminense não tivesse tanto interesse quando foi acordar para o jogo já estava perdendo por 3x0 e o Bahia que estava levando até uma certa pressão do São Paulo no primeiro tempo talvez ali na reta final pudesse abraçar aquele ponto porque quando você tem um mau desempenho um ponto que fosse já colocaria a pressão para o Vasco contra o Grêmio e aí essa situação poderia ter mudado então todas essas equipes estão naquele momento do eu falei isso aqui na última live do Milindri basta que aconteça um resultado negativo e aí já se torna quase uma certeza na terça-feira a certeza era o Vasco vai ser rebaixado na quarta-feira a gente já passou a falar do Bahia na rodada eu fui muito fora da curva de 10 jogos só dois mandantes venceram o Palmeiras que pegou o América rebaixado e o Grêmio que pegou o Goiás virtualmente rebaixado de resto nenhum outro mandante venceu é exatamente venceu com dificuldade o Atlético quase ganha do Cruzeiro também ontem também teve um empate teve outro empate o Botafogo empatou com o Curitiba o Botafogo quase ganha fora de casa a gente poderia ter uma rodada quase nove visitantes vencendo teve um desenho para isso o Bahia tem uma situação curiosa que ele pega o pior time do campeonato e o melhor time do campeonato eu acho que dá para dizer isso do Atlético eu acho que mesmo o Palmeiras sendo líder eu acho que o futebol do Atlético nesse recorte de segundo turno é melhor do que o futebol do Palmeiras cara mas tu não acha que hoje se pegasse o Botafogo se o Bahia pegasse o Botafogo em casa não era melhor não? do que o Atlético? estou falando assim em termos do pior time do campeonato hoje hoje é eu acho o Botafogo hoje fora de casa certo? o Botafogo não o Botafogo lá no Rio de Janeiro apesar de que eu acho que esse jogo Botafogo e Cruzeiro o clima assim eu acho que a torcida do Botafogo largou assim largou total eu acho que nesse momento pegar o Botafogo pegar o Botafogo talvez do G4 né o Botafogo precisa segurar o G4 eu sei que precisa mas eu estou dizendo assim por tudo que já passou o Botafogo tão fragilizado que está assim boa pergunta eu não acho porque eu prefiro o América eu também o Botafogo com todo problema com toda má fase você pode ver que o Botafogo ele não perde ele empata todos os jogos ele pegou o Bragantino empatou pegou o Santos empatou pegou o Coritiba empatou todos levando gol no final então assim a questão do Botafogo tem um psicológico que pesa bastante mas querendo ou não no final das contas se o elenco internamente for frio que eu acho muito difícil que consiga mas vamos supor que a galera consiga ele está ali na briga no mínimo para o G4 e é uma equipe que assim por mais que os resultados estejam ruins não é uma equipe sabe que você vai conseguir ir lá e dominar tranquilamente ninguém está fazendo isso contra o Botafogo na verdade as derrotas que o Botafogo foi inclusive são com esses requintes de crueldade a equipe domina é melhor durante um período e vai leva um gol no final leva uma virada etc então ele não se tornou um adversário fácil ninguém está ganhando pontos facilmente em cima do Botafogo mas eu digo Arthur por conta exatamente desse último jogo porque eu acho que esse jogo do Curitiba não vou nem entrar muito na questão do Botafogo é quase como se fosse assim um parecia que não haveria um outro resultado inacreditável de como o Botafogo cederia por exemplo uma vitória que estava nas mãos esse jogo do Curitiba por todo o contexto sabe um jogo um jogo que o Botafogo não jogou nada 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 e nesse jogo o Botafogo ganhou um pênalti no final e ele ainda conseguiu deixar escapar essa vitória então até acho que o empate contra o Santos ele era melhor o empate contra o Bragantino ele estava com a vitória nas mãos esse jogo agora contra o Cruzeiro eu acho que e até pelo o momento que o Cruzeiro vê nessa sequência positiva eu vejo até que é bem propício do Cruzeiro pontuar contra o Botafogo a não ser que o time assim já está tão fragilizado do jeito que começa a jogar até ser leve entendeu assim a gente sabe que não vai conseguir mas eu vejo que emocionalmente a pior equipe do campeonato hoje é o Botafogo o Botafogo está você acha para fazer a comparação vamos pegar o caso do Cruzeiro você acha então que se o Cruzeiro pegasse o América não seria mais fácil para ele do que pegando o Botafogo eu acho que seria o América mais difícil mesmo o América eu acho que o América seria mais acessível a defesa do América é muito muito frágil é muito fraca eu concordo plenamente mas é um time que ataca que agride eu não consigo ver mais o Botafogo tendo forças depois desse empate contra o Curitiba claro assim o problema meu é que assim eu tenho essa mesma visão que você sei lá há três rodadas de Botafogo sabe e ele continua nessa luta ali sabe parece que nunca vai mas ele vai lá briga abre o placar tal e só empate sabe o melhor para o Bahia é que o Botafogo vence o Cruzeiro até para ainda ter uma possibilidade que o Botafogo assim eu só estou dizendo que eu vejo que meio que estraçalhou o Botafogo depois desse empate contra o Curitiba assim é quase como assim eu como torcedor do Botafogo eu estaria indignado agora tipo assim olha quer saber joga esses dois jogos aí o que tiver todo mundo vai ter que sair desse time depois porque o que o Botafogo está proporcionando no campeonato é algo que vai ficar marcado na história assim eu até cheguei a falar é o campeonato do Botafogo de toda forma seja quem vai cair seja quem vai para a Libertadores quem vai ser o campeão esse vai ser o campeonato é aquele sabe o Botafogo foi naquele ano que o ano caiu então não tem como então nesse momento eu vejo o Botafogo moralmente a pior equipe do campeonato não tem como assim a gente vai falar de qualquer outra equipe você pega qualquer qualquer comparação o Botafogo mesmo com esses empates é quase como você falar que não tem como imaginar o América hoje é assim todo mundo quer pegar essa defesa do América Mineiro mas a minha grande questão é mais é o futebol mesmo para mim o América ele consegue ser mais um time vivo sabe dentro de campo mas é uma defesa horrorosa a gente sabe disso eu acho que são duas boas opções mas na dividida eu iria preferir pegar o América ainda que concorde com o Minhoca que o momento do Botafogo é absurdo se a gente ficar vivo psicologicamente a bala é enorme mas eu acho que o Botafogo concorda com o Arthur ele ainda consegue competir um pouquinho empatou os quatro últimos jogos o América perdeu os quatro últimos inclusive três por oleada e três por oleada no início do turno então eu prefiro pegar o América no momento e vai pegar fique tranquilo o América inclusive vai completar contra o Bahia três meses sem vencer a última vitória foi contra o Santos no dia 3 de setembro então mas o Botafogo também não está tão distante assim não está o que? dois? mais dois meses? não é a questão do acho que deve estar a questão é que assim um goleiro é PR o outro goleiro é Jory uma zaga é Éder e sei lá Maidana outro mesmo com todos os problemas a zaga é Cuesta e Adrielson sabe assim não é no Botafogo o problema é psicológico o América é o problema técnico sabe então vamos lá é técnico mais ou menos porque eu vejo assim a defesa vamos concordar que é uma defesa para você realmente tentar se aproveitar tentar se aproveitar só que eu estou dizendo assim o América quando a gente olha o jogo contra o Palmeiras e aí assim não é olhar o jogo do Palmeiras e depois terminou não certo? porque aí também fica muito fácil mas se você olha certos momentos da partida do América contra o Palmeiras contra o Flamengo foram dois jogos que na suma dá 7 a 0 e poderia ter sido mais os gols que acabou tomando mas você olha o Bahia ele pode em algum momento do jogo se atrapalhar basta que o América aproveite uma dessas chances que ele não aproveitou contra o Flamengo e contra o Palmeiras já se torna um problema seríssimo o ataque hoje do América me preocupa muito mais do que o ataque hoje do Botafogo muito mais a defesa do América para mim é o principal ponto eu ia comentar que assim eu concordo com você de que preocupa eu até falei antes aqui que não é um jogo trivial para o Bahia é um jogo perigoso um jogo traiçoeiro ainda mais se tiver essa questão de mala você vai pegar um América ali jogando totalmente pelo resultado provavelmente vai ter Vasco, Santos não vão deixar passar batido isso mas eu acho que o Botafogo seria mais perigoso ainda eu acho que o ataque do Botafogo ele ofereceria mais riscos eu acho que o sistema defensivo do Botafogo ele é muito mais mais sólido sabe enfim eu acho que obviamente eu não acho que é uma questão sem discussão eu não acho que é uma questão sem discussão eita não claro que é melhor pegar o América eu entendo a pergunta eu concordo mas eu acho que é melhor pegar o América mas eu acho que é mais fácil vencer o América do que o Botafogo talvez fosse mais fácil não perder do Botafogo do que perder do América talvez é porque assim os dois jogos são fora assim os dois vão jogar fora o Cruzeiro joga fora e o Bayern joga fora nesse sentido é melhor pegar o América ainda é melhor pegar o América esse jogo é em um Berlândia ou independência esse jogo eu acho que é independência com a certeza acho que é independência mas assim o independência ainda mais o América nessa situação é Campo Neuro já dava dois mil com o time vivo né eu fui pro jogo eu fui pro jogo esse ano contra o Santa Cruz na Copa do Brasil assim a torcida do Santo em muitos momentos dominava o estádio era na Copa do Brasil mata-mata o América no momento bom querendo ou não o América não tem um futebol que é um pouco certo não é pra dizer também que é muito confiável não é um pouco mais confiável do que o Bahia o Bahia sai depois de um 5x1 pra fazer uma partida muito ruim contra o São Paulo o Cruzeiro sai de um depois daquela derrota pro Curitiba ele vence dois jogos e empata hoje por exemplo perdeu uma penalidade mas logo na sequência já tava empatando entendeu já começa a ter um espírito mais aguerrido assim lutar por cada ponto eu acho que o Cruzeiro eu até cheguei a falar aqui também né lembra que eu falei o Cruzeiro vai tentar ao máximo o máximo ganhar o jogo contra o Atlético Paranaense mas começa também a negociar o empate porque o empate não é o maior resultado isso a gente é projetado até com os 44 pontos se por acaso o 17º alcançasse nesse contexto agora do Cruzeiro é quase como ele me entendesse velho só um pontinho agora já tá me ajudando cara desde que os três ali não vençam né Santos, Vasco e Bahia juntos se os três vencerem obviamente ali o empate já não já não resolve tanto mas nesse momento agora pro Cruzeiro eu diria que o empate é praticamente encaminhar a permanência né porque eu tô achando que os 46 pontos vão acabar sendo a linha de corte não pro Cruzeiro o empate só não serviria se o Bahia vencesse as duas né isso se o Cruzeiro empatar ele obriga o Bahia a vencer as duas assim em termos não do Bahia escapar mas em termos de ultrapassar ele né então olhando pelo prisma do Cruzeiro o empate ele basicamente se garante se garante não dá pra contar muito não o Cruzeiro acho que não perdeu né com o Autório não 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 a estreia foi contra o Fortaleza que ele acabou ganhando e é bem provável que o Cruzeiro pelo menos não pontue né contra o pelo menos um ponto é possível que faça né é eu acho que é como disse a Arthur agora ele deve pontuar né fala Pedro até acho que o Cruzeiro de fato não não é a mira e tal mas eu vou olhar pra esse jogo do Cruzeiro com carinho ainda tá esse Cruzeiro ainda olha com carinho porque a última rodada do Cruzeiro é bem chata com o Palmeiras ali precisando garantir o título acho que o Palmeiras vai conseguir garantir o título já nessa rodada então é um jogo que o torcedor do Bahia ainda vai ter que olhar com carinho assim pode acontecer e a gente nesse momento se na rodada passada eu falei que o Bahia não precisava mais olhar para os outros tinha que fazer a parte dele apenas e depois ver o que acontecia com os outros agora o cenário mudou agora o Bahia precisa não só fazer a parte dele como também olhar para os outros então o Cruzeiro é um time que eu ainda deixo ali na prateleira é o time que eu vou deixar o aplicativo no celular apitando quando sai gol porque a gente tá falando do Bahia fazer quatro pontos que é difícil empatar com o Atlético em casa é um resultado complicado mas os quatro pontos não tem um Bahia e você ter o Cruzeiro perdendo no Botafogo seria mais um time que o Bahia poderia alcançar na última rodada então seria mais uma carta na manga ali do Bahia para os quatro pontos serem efetivamente o suficiente então realmente o Cruzeiro não é o alvo principal mas pode se tornar carta na manga ali como eu falei então é importante manter ele por perto agora agora essa rodada agora tem que ser vitória tem que ser triunfo enfim isso não é um problema mas tem que ganhar tem que ganhar o Bahia porque vamos lá qual o pior cenário para o Bahia mesmo ele ganhando é se por acaso o Vasco o Santos e o Cruzeiro pontuar vai esse seria o cenário que aí tipo assim beleza que todo mundo vai lembrar foi o jogo do São Paulo que foi o problema certo mas ele ganhando o América Mineiro ele praticamente ele chega na última rodada dependendo só de si e aí tudo vai depender do que qual é qual é a pontuação que o Santos vai conquistar contra o Atlético Paranaense e se o Vasco também vai conquistar um ponto que seja né porque é como eu falei o ideal é que o Vasco perca mas se o Vasco empatar com 43 aí é onde mora o risco para o Bahia porque aí é aquela situação do Bahia não poder talvez empatar porque aí no caso ele iria a 45 né fazendo a vitória sobre o América empatando com o Atlético Mineiro e aí o Vasco vencendo dado que ele empatou contra o Grêmio ele vai a 46 então por isso que eu estou vendo aí o 46 como o safe né assim a salvação para o Bahia mas praticamente uma vitória na próxima rodada altas possibilidades claro que a gente falou também das altas possibilidades nessa última rodada e não aconteceu mas vencendo o resultado já posto acho muito difícil que o Bahia esteja dentro do Z4 pode até acontecer e aí enfim vai ficar lembrado na história o jogo do São Paulo que poderia pelo menos ter segurado um ponto ali para confirmar não estar dentro da zona vocês acham que a ordem dos fatores pode influenciar emocionalmente no sentido de como o Minhoca até falou há pouco né na terça-feira depois da derrota do Vasco o sentimento era o Vasco caiu aí vem a quarta-feira o Santos perde o Bahia perde vocês acham que essa ordem pode ter feito hoje o Bahia talvez até o Santos está num momento pior do que o Vasco porque o Vasco é como se assim ele já passou pelo fundo do poço na hora que veio na quarta-feira as derrotas ele meio que eita melhorou um pouquinho minha situação emocionalmente e dá um aliviado ou não isso não entra em campo não vai influenciar eu acho que isso vai entrar em campo mas eu acho que está todo mundo no mesmo balaio a grande questão porque para o Bahia é o pior dos cenários porque o Bahia está dentro da zona de rebaixamento ele se obriga a vencer perceba o Vasco e o Santos eles vão ter que pontuar ou até buscar uma vitória fora de casa nessa rodada mas eles têm ainda essa possibilidade cara se o Bahia se atrapalhou contra o São Paulo pode se atrapalhar também contra o América e aí está de bom tamanho entendeu mas como vai ser os jogos simultaneamente o gol que sai em cada lado ele se torna vamos lembrar da última rodada da Série B quando abre o placar o Novo Horizontino e depois abre o placar quem foi que abriu depois foi o Vila Novo não foi o ABC o ABC o Vila Nova naquele momento o Esporte sabia se eu fizer um gol eu entro no G4 aí o Esporte faz o gol só que o Atlético o Goianien sabia se eu fizer um gol eu entro no G4 também eu tiro o Esporte cada situação vai assim agora todo lance vai se tornar um desespero uma bola perdida uma falta uma expulsão é por isso que essa a partir da próxima rodada não vai ter mais essa coisa do efeito joguei o problema para o outro lado na prática está todo mundo junto é quase como se fosse a mesma partida então vai estar rolando Atlético Paranaense e Santos que é o mesmo Grêmio Vasco que é o mesmo América Mineira e Bahia os três jogos simultaneamente um gol do Bahia é como se fosse um gol do Grêmio com um gol do Atlético Paranaense um gol do Atlético Paranaense é um gol para o Bahia um gol do Santos é um gol do América Mineira praticamente então cada gol que for saindo nesse domingo vai estar dando o tom dentro do jogo agora ninguém vai estar jogando em casa vai ter torcida vai ter torcida visitante obviamente mas não vai ter o clima de estádio tipo vibrando opa saiu um gol lá do Grêmio a reação espontânea dentro do estádio empurrando a equipe para tentar o gol que também pode ter outro efeito às vezes quando tem esse fator da torcida vibrando o time não responde bem depende de cada elenco mas eu acho que está todo mundo no mesmo patamar eu acho que o que afetou foi isso foi a ordem dos jogos dessa rodada que foi deixando o Vasco mais aliviado mas passa longe de tranquilidade para Santos e Vasco mas eu acho que o que pode ter sido positivo para o Bahia é porque ele pegou o América e certamente os adversários não projetam com tanta facilidade com tanta probabilidade que o Bahia não vença se o Bahia pegasse sei lá o Cuiabá fora de casa talvez o Santos e o Vasco pudesse se eu empatar aqui fora talvez seja difícil para eles ganharem fora de casa e agora não acho que o Bahia em tese é o favorito claro que vai ter mala branca o América vai ali tentar quebrar essa sequência de três meses sem derrotas sem vitórias mas eu acho que o que é positivo para o Bahia é isso nem Santos nem Vasco eles entram em campo digamos assim relaxados com o empate eu acho que isso não vai acontecer porque eles sabem que existe uma grande probabilidade do Bahia vencer seu jogo o que complica para eles mas aí depende como eu estava dizendo depende do que estiver acontecendo em cada jogo se o América Mineiro faz 1x0 no Bahia e depois faz 2x0 no Bahia beleza o Vasco começa a abraçar o empate o Santos também começa a abraçar o empate nesse contexto porque é isso que eu estou dizendo a pressão diminui quando o ABC por exemplo fez 2x0 quando o ABC fez 2x0 o Atlético Uniense caramba velho a gente precisa fazer um gol agora que aí garante o acesso entendeu e o esporte o desespero todos os outros começam a olhar para o jogo do Atlético Uniense o jogo do Juventude entendeu o Juventude ficou no desespero eu vejo que está muito igual para mim está tudo igual nesse momento a grande diferença é a matemática a matemática prejudica mais o Bahia mas eu não consigo enxergar essa essa porque assim tanto o Santos como o Vasco mas a tabela do Bahia é melhor é bem melhor tudo bem eu concordo só que nenhum dos 3 nenhum dos 3 nenhum dos 3 conseguiu comprovar alguma certeza e nenhum dos 3 também conseguiu comprovar uma lógica de resultado que não se esperava por exemplo a vitória do Bahia de goleada sobre o Corinthians a vitória do Santos sobre o Palmeiras e o Flamengo a vitória do Vasco nos últimos jogos que acabou tendo entendeu então assim os 3 já tiveram nesse campeonato resultados que ninguém esperava tanto positivamente como negativamente então cada detalhe agora para mim para os 3 é muito eu consigo ver o Santos e o Vasco o Bahia até vencendo os 2 jogos que restam não vou achar nada demais como também pode ser que eles só são 1 ponto ou 2 pontos e tal então para mim é muito no detalhe a distância é muito pequena e os 3 assim já conseguiram mostrar ninguém para mim está no momento para dizer o Vasco talvez tenha no contexto geral de reta final de campeonato talvez o grande diferencial de ter um atacante muito bom mas como é que vai se comportar com o Grêmio porque o Grêmio é um time chato um time bem chato de se jogar lá eu vejo margem para qualquer um ganhar como com certeza eu concordo com os dois eu acho assim eu tenho certeza que se você tiver um podcast da colina podcast Baixada Santista todos lá estão dizendo o Bahia tem 44 pontos tenho certeza qualquer conversa do torcedor considero que o Bahia tem 44 a gente tem que fazer mais que 44 para se garantir eles trabalham com a posse que o Bahia vai vencer o América sabe eu não acho que ninguém lá faz conta de ah não o Santos ou o Vasco vai escapar com menos do que 45 pontos justamente porque eles acreditam que o Bahia vai chegar a 44 mas eu também concordo com o Minhoca que é aquela se começa o jogo e o América começa a vencer lá o Bahia eles começam a dizer opa eu tenho aqui a possibilidade de que mesmo sem eu vencer eu não entro na zona que essa é uma vantagem que eles tem sobre o Bahia que faz a diferença o Bahia ele não tem como ele sair da zona sem ele pontuar os outros eles tem como pode ser que os três percam todos os jogos daqui para frente e o Bahia que cai sabe então o Bahia ele precisa fazer algo para sair enquanto o Vasco e o Santos eles podem até somente secar o Vasco o Bahia perdão nas últimas rodadas que eles conseguem escapar isso é uma pequena vantagem é uma vantagem até que a gente viu nessa outra por exemplo se é o caso do Bahia na terça-feira enfrentar o São Paulo e perder o Bahia não teria a possibilidade que o Vasco teve por exemplo de no outro dia secar os outros dois e ficar fora da zona sabe então isso faz a diferença realmente quando você entra numa reta final de campeonato faltam duas rodadas Minhoca falou assim eu acredito que eles podem em cada um ganhar as duas como pode também ter tudo aqui assim pode acontecer qualquer coisa então quando entra faltando tão poucos jogos nem tem tanta aquela lógica vai acontecer tal coisa é muito é muito no comparativo com outro clube não tem como é uma vaga que vai cair no final das contas o que Vasco Santos e Bahia precisam é somar mais pontos do que uma das outras equipes é isso que eles precisam sabe o objetivo é esse não tem pra onde correr eu acho que é a matemática que vai contar aí assim muitas vezes eu vejo com uma 45 pontos nem sei como é que tá na UFMG se eles atualizaram qualquer coisa o Pedro perdão não sei o Fábio o Arthur que tiver aí acesso que aí pra saber quanto é que tá a pontuação pra 45 pra escapar eu vejo 45 pontos pro Bahia uma possibilidade na casa de 65% de possibilidade de escapar com 45 porque tem como imaginar que Vasco e Santos possam fazer 46 mas o Vasco talvez seja o mais difícil de projetar esses 46 só que se o Vasco consegue empatar contra o Grêmio e chegar na última rodada só precisando ligar do Bragantino aí essa matemática pro Bahia já não funciona né os 45 pontos então eles colocam nesse momento 17% de chance de queda com 45 pontos então seria no caso 83% né eu falei 60 né e aí talvez também porque assim uma coisa é o 45 pro Vasco e uma coisa é o 45 pro Bahia né 45 pro e aquela coisa né meu que eu acho que chega em determinado momento do campeonato a gente tá aí faltando já duas rodadas apenas que acho que vale muito mais a gente olhar jogo a jogo do que projeções como comparativo com aquela pontuação de flor que a gente sempre vê aqui né o jogo a jogo vale muito mais porque se as equipes ali de baixo tem adversários difíceis pode ser que a pontuação ela fique meio que estagnada né se os jogos são pontuáveis essa pontuação ela pode subir mais do que o normal então o jogo a jogo ele acaba falando muito mais nessa reta final do que o campeonato e é um campeonato Pedro que também não tem lógica não assim não tem lógica assim de tipo você olhar aqui é o fácil pois é o Cuiabá foi assim que o Cuiabá chegou onde chegou e aí eu vou citar um pouco o Fortaleza o Fortaleza depois que perdeu para o Cruzeiro o Fortaleza teve o chamado corredor polonês Botafogo Palmeiras e Bragantino o Fortaleza podia ter vencido os três jogos ele teve totais condições de vencer os três jogos fez cinco pontos entendeu então assim não é não é às vezes até a lógica do cenário como a gente costuma falar beleza o melhor cenário o Bahia tem pegar o América Mineiro já rebaixado nenhum dos outros três vai pegar uma equipe rebaixada né mas a gente tem essa possibilidade aí do Bahia talvez se complicar né e do Vasco vai lá vence os dois jogos vence o Grêmio vence o Bragantino e tá escapando então às vezes até essas é como disse Pedro agora é jogo a jogo nesse momento agora o Bahia tem que tentar sair do Z4 na próxima rodada saindo da rodada na próxima rodada vai jogar em casa precisando de uma vitória sem depender de ninguém na visão de vocês em termos psicológicos quem entra mais com a mochila mais pesada nas costas nesse final de semana quem entra ali com um peso maior acho que até pela derrota em casa acho que o Bahia é vai lá que o Vasco também perdeu mas o Bahia além da derrota tem a situação de estar dentro do Z4 né então pra mim sem dúvida nenhuma o psicológico nesse momento ele pesa muito mais no Bahia não que não esteja pesado no Vasco nem mesmo no Santos mas eu acho que dos três sem dúvida nenhuma o Bahia é o que tem o psicológico mais abalado nesse momento cara eu confesso que talvez assim o peso da mochila né a do Bahia tem um tijolo a mais só isso não é não tem não é um peso tão grande assim comparado a do Vasco gente na terça-feira o Corinthians também tava jogando com uma mochila pesadíssima três minutos o Corinthians tava tomando gol cara três minutos tava tomando gol aí foi lá empatou aí toma o 2x1 aí vai lá consegue o empate nesse momento é como saber lidar com a partida o resumo é esse o Bahia não soube lidar com a partida do São Paulo o Vasco não soube lidar com uma partida de confronto direto contra o Corinthians o Santos muito menos contra o Fluminense quem é que vai saber lidar agora com esses jogos fora de casa o Bahia tendo um adversário mais acessível possivelmente sim né o Vasco tendo um jogo mais complicado contra o Grêmio mas o quanto o Vasco essa manda vou enfrentar o Grêmio velho vou me fechar vou me fechar uma bola pro Verrete se chegar a gente guarda e a gente segura esse resultado o Santos é a mesma coisa contra o Atlético Paranaense então assim depende muito de como você joga concentrado muitas vezes são momentos derradeiros os dois gols que o Vasco tomou ali no primeiro tempo do Corinthians é absurdo o gol que o Bahia toma também do Caio Paulista tá todo mundo ali e o Caio Paulista consegue finalizar então é como eu ainda acho que o peso é levemente maior pro Bahia porque tá dentro da zona só isso eu acho que eu acho que é um tijolo a mais concordo com você que é um tijolo a mais agora um tijolo dele é uma mochila pesado pra caralho é já tá pesado entendeu eu acho que é o Bahia também porque o Bahia é o que tem o jogo mais difícil na última rodada então eu acho que o Bahia também entra com aquela pressão de que assim eu tenho que vencer essa rodada porque minha última partida é muito complicada sabe eu acho que o Vasco ele ainda pode entrar com o Grêmio não acho que vai ser o caso tá mas eu acho que ele ainda pode entrar pensando caramba se eu não venço aqui eu ponho como vencer o Bragantino em casa e se o Bahia não soma quatro pontos se o Bahia só vence um jogo essa vitória contra o Bragantino seria o suficiente o Bahia não tem como entrar com o América pensando ah não eu resolvo minha vida contra o Atlético Mineiro em casa sabe acho que a pressão pro Bahia pra vencer esse jogo é muito grande porque é a oportunidade do Bahia depois o Bahia vai ter o jogo mais difícil que alguém pode ter porque o Atlético Mineiro hoje é quem joga o melhor futebol no Campeonato Brasileiro né acho que isso dá um temperinho a mais ali na pressão sabe eu também não acho que é grande a diferença eu acho que é um tijolinho mas eu concordo com o Pedro um tijolinho faz diferença né você sabe que o Paulinho é tão pendurado pendurado só pra isso é uma informação muito importante porque se algum deles tiver pendurado nesse momento hoje eu até falei isso aqui em algumas lives passadas a melhor dupla de ataque prêmio hoje do Brasil é Paulinho e Hulk assim são absurdos assim não à toa eles estão entre os melhores na minha avaliação do Campeonato Brasileiro se não puder contar com um deles já seria um problema mas se por acaso um deles aí já tiver pendurado seria bom pro Bahia se por acaso algum deles não vem né pra jogar isso e um jogo contra o Atlético Mineiro que vai trazer traumas recentes é tô ligado do Bahia atona né porque no ano retrasado aquele jogo contra o Atlético Mineiro foi uma das piores derrotas do passado recente do Bahia jogo que o Bahia ganhava por 2x0 praticamente se livrando do rebatamento e acabou tomando a virada acho que o Mineiro acabou sendo campeão aqui na Feche Nova em relação ao Bahia eu acho que o pior do Bahia eu acho que não é nem estar na zona porque ele tem esse jogo contra o América que se ele vencer assim muito azar se o Santos venceu o Atlético exato mas muita chance de sair do Z4 se vencer mas eu acho que mas eu acho que Santos e Vasco eles tem uma confiança maior porque o Santos vinha de 7 jogos sem perder e o Vasco vinha 6 então eles tem uma confiança em si maior eu não sei se o Bahia tem essa confiança nele porque assim ele fez um jogo atípico contra o Corinthians que foi tudo lindo deu tudo certo mas assim ele desse record enquanto o Santos e o Vasco perderam esse jogo no recorte de 6 e 7 no recorte de 5 o Bahia tem 3 derrotas principalmente os 3 jogos em casa recente ele perde para o Cuiabá ele empata contra o Atlético Paranaense e ele perde agora para o São Paulo os 3 jogos em casa do Bahia que foi assim é o roteiro de uma equipe rebaixada você tem 9 e 12 a disputar dentro de casa ele poderia até ter beleza empatado com o Atlético Paranaense mas da maneira como perdeu para o Cuiabá que foi uma partida onde péssimas escolhas o time foi mal o Cuiabá se aproveitou e esse jogo agora contra o São Paulo é a maneira como tipo por que o Bahia faz a partida que faz contra o Goiás aquela maluquice que foi depois vai para um jogo mais que até se questionava muito o Bahia está ganhando de time alternativo está ganhando com o time sem as principais peças nesse momento agora é o Bahia aproveitar pois é ganhou fez uma partidaça contra o Corinthians e aí volta de novo o Bahia é uma equipe oscilante e vai terminar oscilante no campeonato só para deixar claro a questão é porque nessa oscilação agora tem que oscilar para cima entendeu se oscilar para baixo aí é tchau mesmo não tem o que fazer eu acho que o Bahia ele teve a única sequência recente de dois jogos sem perder foi quando empatou com o Atlético e venceu do Corinthians até uma sequência invicta ele tem dificuldade a outra foi naquela sequência de triunfos logo na chegada do Senna logo depois então acho que o que pega para o Bahia é isso não é não tinha que ter resultados confiáveis porque o Vasco ganhou vários jogos em São Januário recentemente o Santos venceu os jogos em casa o que dá para eles uma segurança maior eu acho que a confiança do Bahia está mais abalada do que a dos outros os dois o Santos por exemplo que você citou o Santos está mal jogando em casa ele não está conseguindo ele está conseguindo bem jogos até fora fora de casa tem conseguido mas por exemplo o jogo contra o Botafogo o Santos encontrou o gol naquela última bola é porque assim teve o fator Botafogo aquele que eu estava citando o Botafogo acredite até o último final que você vai conseguir pelo menos um gol para empatar porque o Santos jogou muito mal contra o Botafogo não fazia nada durante o jogo nada nada e tomou tudo bem o Fluminense esse jogo não era nem que o Fluminense não foi com time alternativo e tal foi até com a força relativamente ali tinha Cano tinha Keno tinha Fábio e tal alguns jogadores até que devem ser titulares no Mundial mas o Santos me faz uma certa dúvida se perde para o Atlético Paranaense não sei o Fortaleza jogando mais leve lá na Vila Belmiro ano passado o Fortaleza ganhou na Vila Belmiro até foi a única vez que o Fortaleza ganhou lá mas eu não vou duvidar não e aí pode ser que o Santos realmente ele não vence até o Samuel corrigiu a quatro rodar ele empatou na verdade a três ele venceu o Curitiba depois empatou com o Cunhabá São Paulo e perdeu agora então ele não vence a três jogos em casa o Vila Belmiro foi bem teve uma expulsão ali do William Farid no primeiro tempo bem polêmica e o Santos até sofreu para fazer o gol mesmo com um jogador a mais fazer o gol 2x1 em resumo eu acho que é muito parecido o Vasco beleza não vinha maior em casa aí toma quatro gols do Corinthians por isso para fazer quatro gols em alguém enfim é uma coisa bem aleatória por isso não faz por isso é um a zero e olha lá é aquela história mas é isso se você quer complicar a mais uma coisa todo mundo está desesperado mas a esperança de todo mundo é porque tem outras duas equipes também que não passam confiança essa é a esperança do Santos essa é a esperança do Vasco e essa é a esperança do Bahia é o fato de existirem esses outros dois concorrentes é isso e são concorrentes que assim são camisas pesadas também o Vasco certamente está desesperado para não voltar de novo para a segunda divisão seria o quinto rebaixamento o Santos nunca caiu então também tem o Santos tem um agravante muito grande porque assim eu acho que desses três pode ser que um deles vença os dois jogos e ainda consiga uma sul-americana mas eu acho que é o provável mesmo é um cai e os outros dois vão ficar lá no tal limbo para o Santos ele pesa muito contra porque Vasco e Bahia vão ter a Copa do Brasil o Santos não vai ter a Copa do Brasil pode confirmar não ter sul-americana tendo apenas a Série A e o Campeonato Paulista a disputar então para o Santos é bem danoso mas claro nesse momento para o Santos assina 16º lugar na hora porque pode ser eu até comentei isso no programa passado mas eu acho depois de levar 3x0 do Fluminense a galera nem está preocupada mais com isso a galera está preocupada em ter Série A ano que vem o resto é louco porque eu estou dizendo assim é o combo já não vai ter Copa do Brasil já não vai ter Torreira Internacional e ainda vai ter que disputar pela primeira vez eu até estava falando o campeonato é do Botafogo mas o Santos pode dar meio que uma ofuscada nisso porque um rebaixamento do Santos também se torna histórico isso nunca aconteceu e o Santos a condição financeira do Santos em uma Série B seria pior do que do Bahia e do Vasco eu acho que dos 3 o que cairia com mais tranquilidade se é que dá para falar de tranquilidade e o rebaixamento são coisas opostas mas o que cairia com uma situação melhor seria o Bahia em termos financeiros é o Vasco mais que exista também um grupo ali por trás que tem um potencial econômico forte mas é uma saque meio complicada complexa o Santos cairia desaturosamente por vários problemas financeiros o Santos cairia em uma situação bem complicada se eu sou um time da B eu acho que o time mais chato para ter na Série B do ano que vem é o Bahia sem dúvida concordo medo a América pode pensar nisso ou não não consegui ouvir Fábio está meio baixo o América pode pensar nisso no jogo já vai ser um concorrente tipo assim vamos deixar o Bahia mesmo aí porque próximo ano se torna uma vaga mas é que está entra também a tradição que o cara olha o Santos e o Vasco é quase como apesar do Vasco também acho que o Vasco se tornou mais Série B do que o Série o Vasco está virando uma América sim em termos de desempenho em campeonatos brasileiros o Vasco está se tornando uma América mineiro mas é porque bate na B aí volta aí disputa para não cair aí consegue uma campanha boa como a América conseguiu mas assim depois volta a realidade de brigar para não cair é triste mas é a realidade do Vasco atualmente em campeonatos brasileiros vocês querem completar mais alguma coisa ou podemos trocar para falar do Fortaleza que garantiu sua permanência seis anos seguidos na Série A minhota recorde do Leão do PC aí venceu voltou a vencer venceu o Bragantino 2x1 o Bragantino teve dois jogadores expulsos mesmo assim o Fortaleza quase dava uma bota bota-fogueada no final do jogo mas segurou eu falei isso aqui na live passada que o Fortaleza era o bota-fogo da parte de baixo impressionante como o Fortaleza quase deixou escapar essa vitória 2x1 com dois jogadores a mais levando uma pressão desnecessária na reta final e a primeira coisa a se falar é o alívio é o alívio para aquilo que quando perde a final da Sul-Americana tudo parecia que era um efeito problema e o Fortaleza já vinha jogando bem em alguns jogos se você olha os últimos 3 jogos do Fortaleza o pior jogo do Fortaleza foi esse hoje e foi o que ele ganhou ele jogou melhor do que o Botafogo ele jogou melhor do que o Palmeiras só que esse sistema defensivo que não passa confiança vale um desespero e eu acabei de falar do Bahia o Bahia não vai se mostrar estável faltando dois jogos enfim vai terminar com essa instabilidade o Fortaleza também ele termina esse campeonato com essa instabilidade principalmente no seu sistema defensivo então na partida de hoje era até natural que o Bragantino tivesse mais a posse da bola os primeiros minutos no resumo geral ali não era um problema mas eu achei que o Fortaleza não sabia sabia aquela coisa do beleza o Bragantino está com a bola vai ficar atacando vai ficar atacando mas quando você puder recuperar essa bola tenta cavar uma falta lá para respirar tenta puxar um contra-ataque e na hora do meu primeiro comentário na rádio quando eu falava sobre isso eu falei olha essa coisa de só entregar a bola para o Bragantino não está legal não porque basta que uma coisa der errado aí o negócio vai desandar e aí foi quando o Bragantino errou uma troca de passe tocou no pé do Caleb que tem sido determinante para o Fortaleza na certa final e aí um ponto só destacar antes de continuar a análise da partida por que eu acho que o Caleb está se encaixando bem no Fortaleza nesse momento porque ele até era um jogador que entrava melhor no segundo tempo agora como titular os torcedores do Fortaleza vão lembrar que no ano passado quando o Fortaleza tem aquela recuperação boa parte vindo de uma segunda janela é por isso que muitas vezes eu entendo o torcedor dizer que essa segunda janela desse ano não é tão boa certo principalmente se a gente compara com o do ano passado então a primeira coisa o torcedor do Fortaleza tem que tirar a janela de 2022 como regra certo o que deu certo em 2022 perceba tem jogadores que tem atualmente no elenco que são daquela janela tem muita gente hoje que nem morre de amores não como é o caso do Galhardo o Britz e tal que a torcida está até meio irritada com o Britz e tal Sasha também hoje não passa longe do torcedor ter total confiança o Caio não está vivendo um grande momento na verdade o que eu acho que muitas vezes pesa é quando o ambiente está muito carregado muito carregado um jogador que está mais distante ou pouco jogando ou que estava fora talvez seja uma solução melhor e eu acho que é o caso do Caleb o Caleb eu acho que foi uma ausência muito sentida na final da Sul-Americana teria sido uma peça bem importante para o Fortaleza naquela reta final do jogo que não aconteceu e por isso que eu acho que ele está sendo bem determinante porque quando teve no ano passado esses jogadores chegando Galhardo como você tem Caio Caleb Britz e tal Caleb não desculpa Sasha e tudo mais esses jogadores quando chegaram eles chegaram mais leve entendeu eles não vinham carregando o peso de toda a temporada da sequência de jogos que o Fortaleza fazia 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 jogava bem tomava gol no final aí o que era derrota se tornava que era empate se tornava derrota o que era vitória se tornava empate e até no jogo do Atlético Mineiro que era uma vitória que se tornou derrota no ano passado o fato de ter um jogador com a qualidade do Caleb chegar para esse momento que está todo mundo estafado essa lucidez do Caleb foi determinante para o Fortaleza voltar a jogar bem né claro o sistema defensivo não tem nenhum atleta você poderia falar tem um Bernardo Chapa que o Voivodo não utilizou se ele não utilizou é porque o cara não está tendo qualidade suficiente para jogar né assim se ele tivesse o mínimo razoável para jogar estaria jogando não é o caso né o enfim o Tobias está mal o Benevenu também está mal então queira ou não o Fortaleza vai terminar essa temporada com esse problema do sistema defensivo então quando o Fortaleza abre o placar no belo passo do Caleb para o gol do Pikachu naquele contexto estava muito bom porque o Fortaleza não conseguia muitas vezes segurar essa bola no ataque achava muito perigoso mas voltou até a mesma situação o Bragantino com a bola atacando 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 e novamente quando eu estava no meio do comentário lá explicando que o Fortaleza olha esse tipo de jogo não é interessante sai o segundo gol do Fortaleza né numa jogada que teoricamente nem sairia porque o Galhardo tentou tocar de primeira a bola acabou sobrando ali no pé dele ele aciona o Caleb que faz uma jogada espetacular para sair da marcação e fazer o 2x0 quando faz o 2x0 com poucos minutos do primeiro tempo a grande questão é em quanto tempo o Fortaleza vai resistir ou se o Fortaleza vai terminar o jogo sem tomar o gol depois do 2x0 do Fortaleza Fábio foi o momento mais assustador do Fortaleza teve uma cabeçada do Capixaba na pequena área porque a bola foi em cima do João Ricardo mas saia uma cabeçada no canto o Fortaleza tinha tomado o gol a bola ficava passando na área e ninguém cortava ia para um lado para o outro para sobrar no jogador do Bragantino a bola saia da área sobrava no pé do jogador do Bragantino então os minutos finais do primeiro tempo já eram um cenário de novo daquilo que a gente falava do Fortaleza sai o gol do Bragantino num erro ali defensivo que a bola bate no Sacha e acaba entrando e aí a equipe do Bragantino obviamente no segundo tempo foi mais para o ataque ainda o Fortaleza com uma certa dificuldade mas teve possibilidades e aí eu acho que o Voivoda foi até inteligente de fazer uma formação com três volantes óbvio que o torcedor do Fortaleza é irritado com o Pedro Augusto e até mais ainda depois do jogo de hoje ele teve mérito o Pedro Augusto de roubar a bola que poderia gerar o terceiro gol mas aí é que tá talvez ele tentou se redimir por tudo que ele viveu e tudo mais mas naquele contexto ali de fato a melhor jogada era para dar o passo para o Galhardo que estava livre e estaria com o gol totalmente aberto para fazer o 3x1 não fez teve as duas expulsões do Bragantino e aí o que a gente viu nos minutos finais foi um ufa muito grande para o torcedor porque de maneira impressionante o Fortaleza quase tomou um empate no final Fernando Miguel que tinha entrado durante o jogo João Ricardo saiu machucado com cãibras teve que fazer ainda uma defesa que seria uma tragédia inexplicável então o que fica do resultado final dessa partida é o Fortaleza garantindo o seu sexto ano na Série A muitas coisas a serem corrigidas para o próximo ano principalmente esses momentos em que tiver essa moral mais baixa você tem que sempre tentar resgatar um atleta que não esteja jogando para tentar dar um um respiro sabe para o elenco porque tem uma hora que o Galhardo não vai estar bem que enfim estou falando Galhardo aqui mas é tipo o seu atacante titular não está bem o seu meia não está bem os seus laterais não estão bem você precisa ter uma outra peça trabalhar uma outra peça para que ele possa acrescentar então nesse ponto eu acho que o Fortaleza ele pelo menos minimiza uma situação de desespero a rodada foi maravilhosa aliás é bom destacar a gente tinha citado que o Fortaleza poderia se complicar porque se perde para o Bragantino e o patamar dos 44 pontos a gente tivesse citado o Fortaleza estaria na situação mais delicada mesmo tendo o Goiás na última rodada mas os resultados ajudaram a derrota do Vasco depois a derrota do Bahia a derrota do Santos até mesmo a virada do Grêmio sobre o Goiás porque caso não conseguisse segurar o jogo contra o Bragantino você teria ali um Goiás já matematicamente rebaixado então tudo isso fez com que tudo desse certo apesar do desempenho em campo principalmente na reta final com dois jogadores a mais a pressão que tomou na reta final de maneira desnecessária o Fortaleza confirmou essa permanência e virtualmente a Sul-Americana porque e aí a gente pode voltar para a tabela o Bahia já não chega mais então já garantiu a permanência só precisa que duas outras equipes não cheguem no Fortaleza o Vasco hoje só chega no máximo ao que o Fortaleza tem que é 48 pontos só que o Vasco ele tem um saldo de menos 10 contra menos 2 do Fortaleza menos 1 do Fortaleza então não vai tirar o outro é o Santos que só há uma matemática para o Fortaleza complicar se o Fortaleza perde para o Goiás e o Santos ganha o jogo dele contra o Atlético Paranaense se o Santos ganhar do Fortaleza e aí claro ainda que o Cuiabá o Corinthians e o Cruzeiro ali faça os seus pontos aí o Fortaleza tá mas é básico eu acho que 48 já é suficiente para você garantir a Sul-Americana eu acho ainda que o Fortaleza deveria ter como obrigação e isso vai até também ajudar o Bahia obrigação de terminar entre os 10 primeiros colocados vencendo o Goiás indo para 51 pontos e tentando pontuar o máximo ali contra o Santos um ponto que seja o Fortaleza na minha avaliação moralmente tem que terminar esse campeonato claro terminou ali com a Sul-Americana já o objetivo está alcançado mas eu acho que terminar entre os 10 primeiros primeiro que não é todo o time nordestino que consegue e o Fortaleza de 2019 para cá seria 19 21 22 e 23 ou seja em 5 anos você fazer em 4 edições CG10 é uma marca bem significativa me corrija se eu estiver errado mas ainda dá ainda dá para buscar aquela vaga nas oitavas da Copa do Brasil né ele ainda consegue não 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 Fortaleza só faz no S53 S54 é verdade acho que dá 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 matematicamente dá matematicamente dá é quando eu olhei o Atlético Paranense estava ganhando por isso que eu tinha descartado essa ideia mas dá é se ele vencer as duas e o Atlético vizer um ponto né porque ele fica na frente no número de vitórias tem o Inter também né é bom lembrar que tem o Inter também nessa coisa vamos colocar os jogos aqui vamos fazer as contas agora para talvez é improvável né mas já que é matematicamente possível vamos ver o que é necessário o Atlético Paranense pode somar no máximo um ponto só porque o Fortaleza tem mais vitórias né se ele vencer ele termina com 15 o Atlético Paranense terminaria com 13 vitórias mas como o Atlético Paranense ele fecha eu acho que ele fecha contra o time já Cuiabá 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 ah é verdade verdade que é outro também que ainda está nessa disputa né que ainda está nessa disputa que está igual que o Fortaleza a diferença que o Fortaleza tem mais gols do que o Cuiabá Corinthians e Cruzeiro né mas assim eu acho que o Corinthians não tem mais como né é o critério desempate ele perde para todo mundo é eu acho que o Fortaleza assim o G10 eu já falei isso há um bom tempo né eu acho que naquele jogo do Atlético Mineiro que vocês estavam projetando ainda o Libertadores eu falei que o G10 para o Fortaleza era um objetivo assim bem legal mesmo assim para quem já tinha perdido a vaga na sul a vaga da Libertadores de sul-americana eu via com bons olhos terminar no G10 e aí claro depois fazer dispensas no elenco e tudo mais mas eu vejo para o Fortaleza agora só que assim o que eu acho que pesa para o Fortaleza contra sabe assim é o momento assim cara o fato do Fortaleza levar essa pressão do Bragantino mesmo com dois jogadores a mais sabe é o peso de carregar velho 10 jogos sem ganhar 10 jogos e aí o fato de você ter tanto medo de deixar escapar essa vitória o time joga assim com medo né pode ser que jogue mais leve agora contra o Goiás e deve ser casa cheia torcida deve chegar até o último jogo do ano então eu acho que vai bater talvez 40 mil fácil aí nesse jogo do domingo não sei também porque o jogo do domingo é sempre complicado mas é isso parece que eu ia comentar eu acho que agora o Fortaleza tendo essa vitória por mais que em termos de desempenho não tenha dado essa confiança mas tira uma pressão muito grande ali né tira uma pressão muito grande por vários fatores além de você encerrar uma sequência negativa você apaga de vez aquele risco de queda matematicamente o Fortaleza está garantido você encaminha muito bem uma vaga na Sul-Americana então o Fortaleza ele realmente agora vai entrar no campeonato para essas duas próximas rodadas com sim só tem a ganhar vamos dizer assim né já garantiu o mínimo ali agora é buscar um algo a mais eu concordo com o Minhoca eu acho que o G10 é um objetivo bem interessante para o Fortaleza e bem justo ali diante do que a equipe mostrou na temporada o que a equipe investiu o que a equipe teve de até bem de desempenho na maior parte da temporada seria o justo assim a equipe conseguir isso é nesse momento agora tem grande chance de entrar no G10 já nessa rodada né porque pega o Goiás em casa o São Paulo tem um jogo duríssimo com o Fortaleza com o Mineiro fora então é uma grande possibilidade do Fortaleza terminado de resumir a sétima dentro do G10 e para mim isso é até mais simbólico porque assim eu volto a falar o Fortaleza chegou para essa Série A mesmo tendo um bom retrospecto eu sempre acho que assim você tem que ter o cuidado o Fortaleza vem com gestões muito responsáveis nos últimos anos mas a grande questão quando você olha hoje né assim talvez o Red Bull o Bragantino seja hoje num patamar parecido ao do Fortaleza claro investimento diferente o Bragantino tem uma empresa de fato enxertando o dinheiro então assim é até sacanagem comparar o Red Bull Bragantino com o Fortaleza porque tem um dinheiro garantido ali para o Bragantino exercer a política não tem pressão nenhuma hoje eu até estava vendo o Caixinha dando coletiva no começo da partida o Caixinha sorrindo um time que quatro jogos sem ganhar e perdendo uma vaga direta na Libertadores você imagina se é o Grêmio se é o Fortaleza se é o São Paulo entendeu não teria sorriso o jogo lá contra o Botafogo antes de começar o jogo a galera estava gritando é pipoqueiro para o Botafogo aí o Bragantino faz um a zero leva a virada e a turma ainda estava cantando que o Botafogo era pipoqueiro eu quase que enverrei assim quem está sendo pipoqueiro aqui é o Bragantino nesse jogo a pressão é tão baixa que assim a galera nem se fosse uma se fosse uma equipe de massa assim você tem a chance de vencer em casa sumir a liderança e tal e você leva a virada em cinco minutos está entendendo assim o ambiente na arquibancada é outro completamente e aí eu vejo que é só um método porque perceba desses dez primeiros você tem além do Palmeiras do Botafogo do Atlético Mineiro do Flamengo do Grêmio do Bragantino do Fluminense Atlético Paraná de São Paulo e Inter todas essas equipes aí tradicionalmente numa parte de cima mesmo entendeu o Fortaleza que quebrou a lógica nos últimos anos de terminar sempre entre as primeiras então eu vejo o potencial de ficar na frente do São Paulo e eu tinha falado até umas horas atrás o Fortaleza se ficar atrás do Cuiabá se ficar atrás do Corinthians pelo que essas equipes mostraram no campeonato claro fazendo uma ressalva ao Cuiabá Cuiabá foi uma equipe muito competente não foi vistosa mas foi uma equipe muito competente nesse contexto eu vejo que o Fortaleza terminaria com aquele saldo positivo porque o que estava desenhado nesse final Fábio era sabe aquela coisa tipo é sério cara vai terminar dessa maneira de maneira melancólica sabe consequência negativa sem ganhar nenhum jogo sabe assim perdendo pro Cruzeiro dentro de casa assim sabe Cruzeiro bem inferior com problemas e tudo mais demitindo o treinador e não ganha nem de um time que acabou de demitir o treinador então eu acho que o Fortaleza se conseguir terminar entre os 10 assim se não terminar entre os 10 ok ok mas assim terminar entre os 10 eu acho que se torna sabe assim um fator mais tranquilo pro torcedor mas assim mas não beleza terminando de novo e aí o cara pode até tirar onda pô mais uma vez e aí o Bahia não chegou e tal e faz a provocação que geralmente torcedor gosta de fazer mas pro Fortaleza eu acho que é bem simbólico assim terminar mais uma vez entre os 10 primeiros porque aí você novamente né você tá afirmando ali ó eu sou um clube hoje que termina entre os 10 primeiros do campeonato brasileiro da Série A né já não é mais uma uma coisa aleatória e é importante Fortaleza manter esse mesmo tipo de enfim de relevância nacional como ele vem conquistando nos últimos anos é virar algo habitual né e vai ser a primeira vez né que um nordestino nos pontos corridos vai pra sua sexta temporada seguida né o Bahia acho que tinha 5 né quando caiu o Bahia Bahia Ceará Esporte é um tabu esses era maldição esses 5 anos aí é tão pesado que curiosamente que curiosamente parecia que tipo será que vai realmente bater de novo o tabu né depois dessa sequência negativa mas confirmou pois é em relação àquela vaga da Copa do Brasil né que é São Paulo e Fluminense não entram nessa conta né porque eles já estão não entram nessa conta não entram nessa conta é então ele teria que torcer pro fazer os 6 pontos obviamente o Inter fazendo o máximo 4 e o Atlético Paranaense fazendo o máximo 1 e corrija se eu estiver errado é isso mesmo é isso mesmo é não é tão impossível né assim mas o Atlético é o Atlético ali tem dois jogos que mesmo a fase não tão boa do Atlético dá pro Atlético Paranaense né vencer ali um dos jogos é mas eu diria ali por volta de uns 12% de chance assim se vence o Atlético Paranaense empata com o Santos pode ser que sim não palpei essa conta de cabeça hein vai chegar em 12% de chance meu amigo é meramente um palpite meramente um palpite que eu acho que se eu fosse dividir aqui uma escolher aleatoriamente qual a chance de Fortaleza meio que botar na cumbuca 12 bolas de 100 seria a chance de Fortaleza foi muita precisão não foi nem o nome assim 10% que isso foi 12% eu nem botei mas é porque eu não trago primeiro eu até já me trabalho com casa decimal né aí eu ainda fui benéfico se eu metesse casa decimal aí todo mundo aqui ia pedir a conta ia pedir o cálculo aí tem que ser de 1 a 10 qual a chance do Fortaleza de 1 a 10 tem que ser de 10% eu quando eu vou dar nota lá nos filmes do H Menon eu já fico indignado porque só pode botar número fechado não pode botar vírgula mas eu acho que pro Fortaleza já que eu falei 12% é 2% ali né 2 2 pra 1 é não peraí tá tá redondou pra cima aí ajudou é eu não sei se o zero conta o zero conta é porque se contar o zero já são 11 números não são 10 eu acho mais improvável tá não acho que chega a 12% não eu acho que a chance é menor porque o Fortaleza tem que somar 6 pontos e aí se você se a gente pega por exemplo é porque a Beto Nacional com certeza não abriu ainda a odd de última rodada nem faz sentido né isso vai mudar muito com a próxima rodada mas com certeza se a gente pega a odd multiplica a odd do Fortaleza venceu o Goiás multiplica pela odd do Fortaleza venceu o Santos pela odd do Atlético Paranaense somar só um ponto com certeza isso vai ficar abaixo de 10% inclusive é o próprio Fortaleza né Fortaleza acho que essa essa vitória de hoje ela não é suficiente ainda pra dizer que o Fortaleza virou a chave né Fortaleza ainda vive um momento que não dá pra confiar é porque tem um jogo bom pra ganhar né teoricamente o jogo do Goiás é mas aí eu concordo em relação a esse jogo contra o Goiás mas fora de casa contra o Santos ainda mais o Santos precisando de um resultado provavelmente já voltou o Colorado também acho não é não são seis pontos assim fáceis né não é eu acho que é assim é o que eu falei pra mim é o G10 pro Fortaleza pra mim essa vaga aí já foi pro espaço Fortaleza depende de uma combinação de seis partidas que eu sei parar pra pensar que são as duas dele as duas do Inter e as duas do Atlético então não é simples é bom contar também um pouco do Cuiabá aí viu que tá igual o Cuiabá a diferença é número de gols próprio porque se o Cuiabá não eu sei se o Cuiabá ganha do Flamengo esse Cuiabá Atlético Paranense aí já se torna pode ser até inútil né na prática Fortaleza já não tem chance porque se tiver um vencedor já fica na frente a dependência do saldo também obviamente e se tiver aí o Atlético Paranense se empatando com com o Santos aí não tem mais como eu fiz as contas aqui deu 7% viu pro Fortaleza pois é vamos lá bota na fórmula aí bota todos só todos vocês são estatísticos não não só não não sei Pedro não sei Pedro ele é matemático eu sou administrador mas é mas tá conta também né eu me formei em engenharia elétrica não foi mas assim eu costumo eu costumo previsão tinha um professor meu que ele trabalhava com previsão de chuva né e aí ele fez um trabalho que relacionava os institutos de pesquisa e pesquisa é ótimo de meteorológicos né pra prever a chuva e esses caras que fazem a previsão esses caras que são de interior e tal vai chover esse ano tal e ele viu que a correlação é idêntica assim seja de um cara que trabalha diretamente com isso seja um cara que é do feeling dele entendeu então Arthur tá igual a mim aí nesse palpite pode ser 7 como pode ser 12 eu acho que é menos se você fizer a conta com todas as combinações talvez seja menos aí eu chutaria que é menos até mas enfim tem muito mais o que falar em relação ao sul-americano um pontinho um pontinho matematicamente ou não é um ponto matematicamente sim matematicamente é um ponto matematicamente é um ponto então sul-americano está garantido é porque só pra explicar o porquê né porque se o fortaleza chega a 49 o Vasco não chega mais o Santos pode chegar a 49 mas o Santos tem saldo de menos 21 como é que tira 20 gols de diferença 10 a 0 Santos na última rodada em cima do Fortaleza aí ele tira o Fortaleza e ainda que Cruzeiro Corinthians e Cuiabá passem o Fortaleza então um ponto pro Fortaleza garante a sul-americana matematicamente muito bem vamos falar um pouquinho dessa parte de cima agora e vemos aí o Flamengo dando praticamente adeus a disputa do título e o Atlético Mineiro amigos eu não sei na opinião de vocês mas o Atlético está mais na briga hoje do que o Flamengo talvez não faça o Fluminense se esforçar um pouco mais contra o Palmeiras já que o Flamengo não é o quem está mirando não muda o contexto a gente estava conversando isso na última live como é o Flamengo que está ali para ultrapassar o Palmeiras talvez o Fluminense vai relaxadíssimo mas será que agora talvez o Fluminense quem jogar claro que vai ser o time reserva não vai ser força amada mas mesmo se fosse o Flamengo ali que fosse o beneficiado mesmo o cara reserva o cara da base o cara fica ali meio com medo de fazer um gol da vitória mas isso não deixa mais relaxado quem vai jogar jogar à vontade jogar para vencer mesmo sem preocupação já que talvez o time que tem mais probabilidade de ser beneficiado diretamente é o Atlético Mineiro do que o Palmeiras para vocês o Palmeiras continua favoritaço para esse jogo para mim está favoritaço já de um tempo mais favorito que não porque o Fluminense não vai mudar o time que vai para campo é a postura o time é certo mas assim o grau de relaxamento que talvez fosse bem maior se fosse para ajudar diretamente o Flamengo do que para ajudar o Atlético vamos lá eu nem sei tanto Fábio que assim é até o que eu falei rapidinho meu vai ser bem rápido é até o que eu falei na última na última live assim eu acho que eu não acredito que ninguém entre em campo para não jogar série sabe o que eu acho que acontece é o Fluminense não mandar o melhor time de campo e eu acho que o Fluminense não vai mandar e não só pelo Flamengo que está na disputa eu acho que obviamente isso pesa mas também por uma questão de que ah não é um gramado sintético vou jogar o meu mundial agora vou lá colocar sob risco meus jogadores tem essa tem essa questão sabe e eu acho assim principalmente se o Fluminense manda para campo um time vamos supor parecido com aquele que pegou o Bahia né que deve ser mais ou menos parecido o time que o Fluminense deve mandar para esse jogo eu acho que os caras que forem eles vão jogar com seriedade até porque é oportunidade para muitos deles de ganhar uma vaga chamar atenção ficar para o elenco no ano que vem ganhar mais oportunidades na próxima temporada então eu acho que isso vai acontecer talvez tenha um pouquinho ali que é o que Gabriel falou na live passada que é aquilo o cara ter o medo de ficar marcado tipo o Graffiti ficou no São Paulo como quem livrou o Corinthians do rebaixamento que fez aqueles dois gols talvez tenha um pouco disso mas eu acho que esses caras principalmente que não tem tanta oportunidade jogam 100% sério assim a Vera justamente por ser uma chance única assim para eles sabe não acho que vai mudar muita coisa não sabe para esse jogo não sinceramente é no meu caso aí para assim a gente já tinha falado antes mesmo de rolar o X né que a gente tinha olhado acho que faltando umas seis rodadas né gente a tabela do Palmeiras está muito boa viu e foi isso que aconteceu né o Palmeiras o Palmeiras é a melhor equipe pois falou do Fortaleza agora falou falou um pouquinho do Botafogo que é equipe destroçada assim sabe quando o negócio vai mal uma sequência negativa o Palmeiras é o contrário Palmeiras estava perdendo por Fortaleza que o jogador a menos empata o jogo toma o 2x1 vai lá buscar o 2x2 é uma equipe assim eu queria muito que o Palmeiras desandasse assim como o clube e tal mas os caras estão fazendo um trabalho impecável o Abel não sou tão fã do tipo de jogo do Abel mas é um treinador que sabe fazer todo mundo focado o que é que gera uma certa dúvida para mim do Palmeiras o Palmeiras já teve jogadores lesionados perdeu o Rony na certa final o Rony acabou tendo uma fratura e foi preciso fazer uma cirurgia ou vai fazer uma cirurgia o Hendrick saiu reclamando de dores ali não sei como é que ele vai estar para esse duelo contra o Fluminense mas você tem o Flaco Lopes que entrou no jogo fez dois gols o Arthur que não vinha jogando bem entrou e jogou muito bem depois da saída do Rony então assim o Palmeiras ainda tem isso o Fluminense a gente viu o Fluminense esse time mais alternativo contra o Bahia deu trabalho o Bahia teve dificuldades para ganhar desse Fluminense mas eu ainda vejo assim a faca e o queijo está na mão do Palmeiras não consigo enxergar o Atlético Mineiro seria essa equipe talvez alcançar aliás eu até tinha destacado isso aqui na última live que eu olhava três times favoritos ali para confirmar a Libertadores na fase de grupos que era Palmeiras Flamengo e Atlético Mineiro e eu acho que a única questão que mudaria o panorama era se realmente o Botafogo tivesse vencido Curitiba porque também a gente concordou aqui em lives passadas que o Botafogo teria uma boa tabela teria uma boa tabela só que uma equipe que não consegue mais vencer então para mim eu acho que a tabela é boa o problema é pouco mas a tabela não deixou de ser boa eu acho assim eu acho que se o Palmeiras por acaso vacila contra o Fluminense que eu acho muito improvável por mais que o Fluminense concorde que os jogadores que vão entrar em campo vão se esforçar ao máximo concordo com tudo isso mas o Palmeiras é muito superior ao time do Fluminense que irá entrar em campo e o Fluminense o Palmeiras tem tudo para ganhar se por acaso o Palmeiras vacila aí sim a gente tem algum campeonato porque eu acho que um dos três ali ganha pelo menos um dos três ganha seus jogos na próxima rodada Botafogo, Atlético Mineiro ou Flamengo e aí a gente vai para uma última rodada com uma possibilidade ali do Palmeiras tropeçar contra o Cruzeiro Cruzeiro de repente precisando de alguma pontuação ainda para se levar de rebaixamento e aí você pode ter alguém surpreendendo mas para mim o campeonato tem um quase campeão justamente por conta desse duelo da 37ª rodada onde o Palmeiras tem tudo para vencer o Fluminense eu acho que isso define o campeonato bacana notícia a pior notícia para o Palmeiras que pode influenciar no jogo é o que o Minhoca falou de Hendrick se ele realmente não jogar eu acho que é o que coloca bem mais em risco o jogo do que simplesmente o Flamengo sabe ter se afastado da briga porque o Palmeiras hoje tem uma limitação muito grande no ataque ele joga com o Breno Lopes de titular então se você perde Hendrick vocês viram o gol que ele perdeu se você perde Hendrick é um golpe duro assim esse sim poderia ser um impacto significativo para o Palmeiras eu acho que esse ponto do Flamengo ter se afastado um pouco não influencia tanto eu acho eu acho que o Fluminense entra mais motivado eu acho que claro o Palmeiras é favoritato mas eu acho que quem eu acho que por exemplo se o Flamengo tivesse 66 pontos qualquer tropeço do Palmeiras poderia fazer o Flamengo assumir a liderança e agora isso não acontece mais mesmo que o Palmeiras perca do Fluminense o Flamengo não consegue assumir a liderança porque vai ficar atrás dos critérios de desempate então um jogo que eu achava até que talvez o América Mineiro pudesse até atrapalhar mais o Palmeiras do que o Fluminense com o Flamengo ali sendo interessado direto eu acho que muda um pouco eu acho que o Fluminense vai jogar o jogo com quem for eu acho que se fosse o Flamengo beneficiado direto eu acho que o Fluminense não ia fazer a menor força é mas aí eu acho que ainda assim ainda assim essa como é que fala você falou aí que é o Fluminense é a motivação e tudo mais é um gramado onde o Palmeiras já está muito habituado sabe não sim não isso eu concordo eu acho que o Fluminense nesse contexto pode atrapalhar mais mas o Palmeiras continua sendo muito favorito e a tendência é realmente que vença mas eu acho que agora talvez tenha jogo assim antes eu achava que não teria jogo se fosse Palmeiras 66 Flamengo 66 cara o Palmeiras ia ganhar com toda certeza agora eu já não sei talvez o Fluminense entre mais leve sem essa preocupação do cara lá ajudar o rival mas você acha que o Palmeiras vai entrar pesado você acha que o Palmeiras vai entrar pesado assim tipo caramba velho a gente precisa porque assim contra o América né o Henry que falhou com o que com 3 minutos né e aí o jogo já se torna mais leve não não acho que não acho que o Palmeiras continua na dele eu acho que o Fluminense pode oferecer um pouco um pouco mais de dificuldade do que ofereceria se o beneficiário direto fosse o Flamengo eu acho que não sei eu acho que agora tem mais jogo antes eu não via jogo antes eu via Palmeiras vencendo agora pode acontecer se bem que um empate não ajuda não ajuda tanto o Atlético né vai depender assim eu até fiz hoje no meu Twitter né eu coloquei os 5 melhores jogadores que eu achei dessa série aí pra mim o melhor tem que sair na minha avaliação desses 5 que é Paulinho e Hulk no Atlético Mineiro Soares no Grêmio Tiquinho no Botafogo e o Hendrick vai entrar nessa mesmo o Hendrick tendo jogado poucos jogos como titular se tem o porquê de ter um campeão nesse campeonato nessa certa final confirmando o Palmeiras cara muito se deve ao Hendrick o Hendrick é o que muda talvez o jogo do campeonato né aquele Botafogo e Palmeiras quando ele for lembrar o campeonato do Botafogo aquele Botafogo e Palmeiras vai estar eternizado e é o Hendrick que muda aquele panorama e após aquela partida porque o Abel só foi dar chance pra ele depois que o Palmeiras caiu na Libertadores ele assumiu a responsabilidade de dizer beleza pode deixar que eu resolvo agora e ele assumiu essa responsabilidade o garoto com 17 anos não tem o jogador no Palmeiras que tipo assim vê em mim que eu resolvo assim o Dudu era essa peça né e ele tá ele tá sabendo assumir essa responsabilidade assim pra mim é um dos candidatos aí a ganhar melhor jogador mas vai de cada um aí né o meu top 5 é esse depois eu defino quem é o melhor tu falou do Hendrick o Palmeiras desculpa Fábio vai lá pode falar não eu só dizer assim vocês acham que o Palmeiras chegou numa situação que assim se ele não vencer já é uma uma pipocadazinha diante do cenário atual ele não ganha esse título é demais pipocadaça porque você põe em risco o campeonato né a tabela é boa a tabela é muito boa e é o Palmeiras é difícil você falar em pipocada num campeonato em que tem a pipocada do Botafogo é diferente é diferente eu sei que é meio tateando mas assim diante de tudo tá na mão do Palmeiras agora é fato né é porque a gente claro vai lembrar dessa pipocada do Botafogo mas a gente sabia que o elenco do Botafogo não era o melhor é assim vou pegar o título do Vitória na Série B o Vitória teve mérito total de ser campeão na Série B mas a gente sabe que não era o melhor elenco da Série B mas teve o melhor time a melhor organização o melhor foco soube administrar sequências ruins algo que esse Botafogo não fez a gente falou aqui o Botafogo naquele jogo do apagão do Atlético Paranaense o Botafogo simplesmente surtou não bota esse jogo pra um dia aí pra novembro data FIFA vamos fazer jogo do Fortaleza sabe não saber administrar as coisas que estavam ali aí começou reclamar de arbitragem não ter segurado naquele empatezinho aquele empate ali naquele jogo era outro campeonato o jogo contra o Palmeiras por mais que o Botafogo reclamasse ali das falhas da arbitragem na visão do Botafogo naquela última bola tava toda a defesa do Botafogo dentro da área o jogador acho que foi o Murilo o Murilo faz um gol com a maior liberdade do mundo assim não existe tomar aquele gol então eu vejo esse Palmeiras com o Abel Ferreira mesmo com certas limitações jogadores lesionados aí como o Palmeiras se perder esse título é uma pipocada esse Palmeiras é uma pipocada assim é tem um fator positivo né porque mesmo que ele chegue vamos ver vamos supor que ele tropece contra o Fluminense se o Cruzeiro vencer o jogo dele essa rodada ele pode entregar pro Palmeiras pro Atlético não ser campeão então até nesse quesito o Palmeiras deu sorte né porque o rival ele vai pegar o rival que pode estar livre assim não é impossível chegar na até mesmo com empate talvez a galera ali tropeçando é porque o Cruzeiro pode ter ainda o interesse de Sul-Americana dependendo do contexto ali de de Santos e tal então mas tu acha que o Cruzeiro abriria a mão de uma Sul-Americana pra não dar um é porque na prática é quatro pontos aí né gente a gente tá falando assim não precisa ganhar do Cruzeiro não basta um empate aí pode ser que o empate ajude o Cruzeiro e o Palmeiras um vai pra Sul-Americana e o outro vai o outro é Tito o torcedor do Cruzeiro eu acho que abria a mão da Sul assim sim o Tito não tem-se a diretoria né Cruzeiro agora é Sá Sul é dinheiro mas o torcedor eu acho que não tem certeza se fizer uma enquete pelo amor de Deus cara mas a gente a gente tá projetando aí não sei velho assim eu acho muito difícil eu acho muito difícil imaginar a população nesse título gente é muito surreal a gente tá analisando um cenário ruim pra ele Minhoca em Fluminense vamos dizer é um cenário ruim Minhoca só pode analisar um cenário ruim só com o São Paulo né Minhoca é é porque eu não sei como é que ele não surgiu ainda com a notícia de jogador irregular aqui o São Paulo tá sob risco complicado pra mim essa é a coisa mais óbvia até agora dessa reta final do brasileiro assim Libertadores tá aberto Sul-Americano ainda tem umas vagas em aberto rebaixamento ainda tem gente disputando agora o título assim tá quanto aí na UFMG tá acima de 90 pro Palmeiras perder o título ele teria que empatar os dois jogos e o Atlético vencer os dois acontece se o Palmeiras não ganhar do Fluminense aí beleza o Palmeiras tá querendo brincar de perder o título porque é obrigação ganhar do Fluminense obrigação ganhar do Fluminense não tem nem o que pensar não agora se não ganhar beleza não tá trabalhando não pô 87% 85.7 86.7 86% no UFMG 85.7 uma coisa é o Botafogo líder e eu até resgatei uma coisa aqui era eu eu Fred e Cássio 14ª rodada Fred e Cássio dizendo assim não mas vamos combinar que assim se perder esse título aí é pipocado eu falei eu só acho que foi na hora que saiu Luiz Cássio tava chegando o Laje eu falei assim eu só acho que devemos ter cautela não sabemos o que vai acontecer com o Botafogo e aconteceu e era o Botafogo tu falou do Hendrik teve uma entrevista de um podcast com um jogador do Palmeiras ele tava contando como foi o intervalo do jogo contra o Botafogo e ele tava dizendo que os jogadores do Palmeiras ouviram um grito de é campeão no intervalo e eles acharam que era a torcida do Botafogo gritando é campeão por causa dos 3x0 mas era um atleta do Remo que tinha sido campeão e no intervalo ele foi dar a volta olímpica e a galera tava gritando é campeão e aí o Hendrik disse não os caras tão gritando agora eu vou lá no segundo tempo o Botafogo é muito o que o mundo gira é isso é o show de RBD que fez Suárez jogar é Cristiano Ronaldo ligando pra Luiz Castro de treinar o time talvez talvez o Botafogo perdeu o título porque o cara o cara do Remo foi medalha de ouro sabe o que eu lamento talvez se fosse medalha de prata o Hendrik ficaria mais de boa no intervalo sabe o que eu lamento eu lamento muito não ter tipo essas séries que tem sobre os clubes ingleses lá cara eu queria muito ver uma série sobre esse Botafogo da Mi 23 cara seria maravilhoso acompanhar os bastidores assim né porque todo clube grava material de bastidor é isso quando perde mas agora claro o Botafogo não vai mas é impressionante daqui a 50 anos a gente vê esse material daqui a uns anos já aparece a gente acho que a gente vai sempre lembrar disso a gente vai lembrar assim é o brasileiro daquele Flamengo do Jorge Jesus é o o cruzeiro do Alex a gente vai lembrar o Botafogo de 2023 velho assim de tipo a maior farrapada da história de uma equipe velho é eu já ouvi o Pedro certezas falando assim velho sério era melhor assim a gente tá lutando contra o rebaixamento e vibrando por cada ponto conquistado assim porque é caramba sabe aquela coisa de você segurar segurar assim aquela coisa que você sempre quis e tirarem de você assim olha não é seu cara é eu tava hoje eu tava eu tava com um casal amigo eles torcem pro Havaí e aí ele comentou comigo assim Arthur você acha que quem sofreu mais esse ano torcedor do Santa do Havaí ou do Botafogo eu tenho certeza que o do Botafogo teve mais tristeza esse ano eu não tenho dúvida dizendo que daria pra comparar o esporte com o Botafogo cara não se compara não tem não tem como eu falo eu falo com tranquilidade assim que eu sou torcedor do Santa Cruz eu não senti essa tristeza igual o torcedor do Botafogo que tá sentindo eu tenho certeza assim você ver o time chegar tão perto dar esperança e depois passar por um processo como esse sabe assim é uma vergonha atrás da outra sabe são vários momentos são vários momentos é o fode como é que fala fode lead que fala na imprensa que é já tá tudo pronto assim e aí cara bastava 4 pontos cara o Botafogo estaria hoje com 67 estaria na frente cara o que acho que pega não é nem mas é a forma que foi é a forma é o contexto o Botafogo começou a perder de 2 a 0 de 3 a 0 pra todo mundo era melhor era melhor todas as equipes no campeonato brasileiro série A B C D campeonato carioca campeonato japonês qualquer campeonato você vai tirar um jogo pra dizer assim como é que a gente perde esse jogo certo aí vai ter equipe que vai ter 3 4 jogos o Botafogo teve nos últimos 9 5 5 jogos assim sabe 2 4 a 3 assim inexplicáveis os outros 3 jogos com gol no último lance no apagar das luz não existe fora o jogo do apagão que o próprio engenharo apagou que teve que jogar no outro dia entendeu assim o jogo do Grêmio era pra ter sido por causa do show do RBD o Soares jogou e meu Deus cara é o criamento a ordem dos fatores altera muito porque assim vamos supor que a gente pega aqui o campeonato aí pega essas partidas aqui a partir do Cuiabá até o jogo agora com Curitiba joga no começo do campeonato e aí o Botafogo começar mal assim depois ter essa recuperação meu amigo o torcedor do Botafogo agora estaria em êxtase meu time tá voando vamos ser campeão é isso que tá acontecendo se tivesse olha se não tivesse um pouquinho ali antes se a gente tivesse reagido no campeonato o título já era nosso e vamos só que é aquela você fez um você deu a esperança você viveu aquele momento e agora tá um cenário assim que parece assim quem o Botafogo pegar ele não vence o que passa hoje na cabeça do torcedor é isso se jogar Botafogo contra Botafogo é 0x0 ninguém vence não tem como tá ligado esse cenário aqui pro torcedor do Botafogo no início do campeonato de ouro fechado na hora eu vi um tweet hoje que eu ri demais que foi assim essa campanha do Botafogo é a melhor campanha que eu já vi pra escapar do rebaixamento então de parabéns é mais ou menos isso obviamente não era um time que entrava 100% pensando em não cair mas é um pouco disso não tinha expectativa mas é aquela depois que criou meu amigo não tem como eu não assinaria esse roteiro que o Botafogo de maneira nenhuma eu assinaria o São Paulo poderia ser não, não rotejo mas te desse essa tabela antes de começar o campeonato quem é que não assinaria? não sem ver o contexto eu assinaria é essa tabela essa é classificação aí é isso que eu tô dizendo sem ver o que aconteceu no campeonato eu assinaria se alguém me explicasse olha o seguinte esse teu time liderou 31 rodadas chegou a abrir não sei quantos pontos aí começar a falar dos jogos eu falei não, não assinei não sabe por quê? porque na prática porque na prática você vai sair do campeonato como chacota o que vai ficar no saldo final pro Botafogo não é porque fez a melhor campanha foi segundo foi pra Libertadores faz de grupos é porque perdeu o título pra mim é a pior coisa sai menor desse campeonato alguém acha que o Botafogo sai desse campeonato com alguém dizendo o Botafogo evoluiu vai pra Libertadores o Botafogo sai menor o Botafogo sai menor porque sai um time que parece que nunca vai ganhar mais é essa imagem que passa eu acho que é o pior do cenário eu assinaria sem ver sem saber agora sabendo dos contextos eu não assinaria não cara, é tão surreal que os rivais estão com pena de zoar o Botafogo agora os caras estão ontem ontem foi doloroso demais ver, mancha twitteram ontem o cenário do Botafogo é tão ruim que o torcedor do Santa do Nautic do Sport estão com pena eu queria eu não sou do Santa do Santa do Nautic do Pena Pedro Pedro, coloca aí até a 19ª rodada aí o primeiro turno no caso só pra só pra mostrar um negócio ó, o Botafogo tinha 47 o Atlético Mineiro tinha 27 era 20 pontos de diferença meu amigo é muito grande a distância 20 pontos eu lembro que o nosso último áudio guia que a gente foi descrever onde cada um ia ficar a gente colocou o Atlético Mineiro ali na zonazinha amarela onde sabe assim e o Botafogo brigando pra título aliás não era nem brigando pra título porque no último a gente já tava cravando que o Botafogo seja campeão e eu ainda fiz a ressalva né eu ainda fui um voto vencido não tinha como não cravar né em determinado momento ele não tinha como não cravar eu lembro que eu participei eu cravei não é todo mundo cravou eu falei assim eu não coloco não mas é o favorito eu ainda chego a falar isso pra mim o Botafogo é favorito mas não cravo não também sendo um posto também tava difícil é não é porque eu acho que eu fui o primeiro a dizer que o Botafogo brigava pra pra ser campeão né muita gente achava não é fogo de palha e tal e aí o time brigou mas entregou e as pessoas estavam certas inclusive estavam no final todo mundo tava certo o Botafogo brigou e o Botafogo o procedor do Flamengo que na rodada 4, 5 dizia não tem que ver que era o Botafogo líder e o Flamengo sei lá 5 pontos atrás de Botafogo 3 atrás de Palmeiras a galera do Flamengo dizia não 3 pontos atrás de o líder ignorava o Botafogo no final das contas essa turma tava certa é surreal isso é surreal porque uma época isso virou piada sabe ah cadê você não tava falando aí que não conta esse líder e tal e virou de um jeito que a piada é enfim surreal esse negócio do Botafogo realmente vai ser pra gente contar assim pros filhos sabe que viu esse campeonato é é único realmente é único e o Botafogo ainda pode perder o G4 né vamos analisar agora nesse finzinho aí o Red Bull desligou o motor né os caras querem férias eu até falei na live passada aqui que o Caixinha ele prometia dias a mais de folgas na data FIFA se o Bragantino atingisse uma determinada pontuação não tem mais data FIFA né os caras não tem data FIFA mas pra ganhar folga eu vou parar de jogar e aparentemente é isso que aconteceu com o Bragantino há 5 jogos né agora 4 derrotas né só empatou com o Botafogo se fosse outro time talvez tivesse perdido mas eu acho que eles jogaram até assim foram bem esforçados hoje mas fora de casa tô jogando bem mal né assim até não tô nem fazendo o gol direito mas eu vejo que o Bragantino de fato muito difícil garantir a vaga direta né acho que vai ser eu até tinha falado que eu imaginava que o Bragantino pudesse ser a equipe que eu falei Bragantino é eu falei Bragantino que eu falei que era Atlético Mineiro Flamengo Palmeiras e o Bragantino seria a quarta vaga mas essa eu vou errar o Bragantino chegou a figurar ali em determinado momento como o principal concorrente do Botafogo né equipe que mais ameaçava perdeu muito confronto direto né até porque tinha um confronto direto em casa né isso e o próprio Flamengo também eles enfrentaram e perderam também jogaram até bem contra o Flamengo né a grande questão é essa porque pesa muitas vezes ele tem o mesmo número de jogos que o Botafogo que o Botafogo teve uma época ali que ele tava com um jogo a mais a fazer do que o Palmeiras mas com o Bragantino ele tava empatado e tinha um confronto direto mas eu acho que ele não soube responder bem não pesa muito né não ter um jogador tão diferencial né o Elinho é bom jogador o Ramires que já passou pelo Bahia um time muito jovem né eu acho que time jovem não dá pra confiar muito não uma hora aquela coisa quando ninguém tava olhando foi lá e conseguiu os pontos quando o Flamengo passou a olhar aí pesou não percebeu que tava chegando aí complicou mas a disputa tá boa essa vitória do Grêmio hoje que assim se o Grêmio não vence hoje é com aquela vitória parcial do Goiás aí também tinha liquidado a fatura do G4 né era até o que eu comentei que seria bom pro Bahia né deixaria o Atlético Mineiro possivelmente tranquilo na última rodada essa vitória do Grêmio colocou fogo nessa disputa eu acho que tá bem disputado eu não sei quem vai ser esse que vai ficar de fora aí da fase de grupos sinceramente hoje eu apostaria no Botafogo eu acho que é o que tem a maior chance de ficar de fora é sinceramente a tabela do Botafogo ela não é ruim mas o problema é o Botafogo o Botafogo não tem condições é difícil você ter confiança no Botafogo se o Botafogo não ganhar no Cruzeiro eu concordo certo se empatar com o Cruzeiro aí eu digo que o Botafogo realmente é é o principal agora se ele ganhar você acha que o Botafogo tem a probabilidade boa dele vencer o Cruzeiro é isso sabe eu não consigo olhar esse Botafogo e o Cruzeiro e dizer assim rapaz vai dar Botafogo eu vejo uma equipe destroçada né totalmente destroçada mas se não for o Botafogo você vê quem então com a maior chance de ficar fora o Grêmio é isso que eu tô dizendo eu não consigo cravar não quem é esse outro terceiro aí esse último jogo não mas eu acho o Botafogo mais provável dos é não é dos quatro o Grêmio o Grêmio me gera uma insegurança sabe o Grêmio me gera uma insegurança muito grande assim talvez depois do Botafogo aí vem o Grêmio o Grêmio tem uns jogos que vou te contar deixa eu passar ponto enfim e o Flamengo o Flamengo é aquela coisa se não tomar a gol beleza tá na disputa o Galo o Galo é a melhor equipe do retorno eu consigo ver Galo e Flamengo dentro talvez Botafogo e Grêmio aí é a minha dúvida é concordo a última vaga eu acho que a última vaga é Botafogo e Grêmio se o São Paulo vai decidir então tem um detalhe né então já era não tem um detalhe aqui que o Inter não tem mais do que disputar e assim ele pode prejudicar o Grêmio ele pode colocar um Grêmio ainda tem aquela possibilidade de Copa do Brasil terceira fase aquela aquela vaguinha é mas eu não sei se o Inter preferia isso ou dificultar a vida do Grêmio porque se tem um lugar onde lá os caras abertamente entregar eu não sei mas até mas tem outros times né então talvez nem e o detalhe aí que é o exatamente o que a gente falou lá da parte de baixo da tabela né o G6 joga tudo em casa nessa 37ª e joga fora a 38ª todos os times coincidência danada mesmo é Botafogo e Grêmio né acho que ao menos que o Flamengo tropece contra o Cuiabá eu acho que tem jogo não também acho o Cuiabá é especialista de tirar a ponta de você se o Flamengo ficar de fora vai ser um ano horroroso pro Flamengo não ganhou um título sequer e ainda tem que disputar pré-libertadores meu amigo que anozinho desgraçado o Flamengo e ainda vendo assim que pode ajudar talvez se o Vasco for rebaixado mas se não for meu amigo meu amigo Botafogo desse campeão né alivia a maior alegria da torcida do Flamengo é a pipocada do Botafogo é a maior alegria do ano mas o Flamengo o Flamengo pipocou bem em 2023 assim a sorte do Flamengo é porque o Botafogo é inesquecível mas o Flamengo esse ano vou te contar mas o ano que vem vem forte para anotar esse Tite começando a temporada saudades aí de Vitor Pereira vai ser pesado ainda mais se a Bel for embora do Palmeiras aí minha amiga aí vai nadar de braçada mas é isso mais algum comentário sobre essa parte de cima acho que é isso que vocês falaram acho que a última vaga Botafogo e Grêmio acho que o Flamengo e Atlético também estão aí bem encaminhados e vamos ver se teremos disputa de título se o Palmeiras venceu o Fluminense a gente já entrega a taça mesmo lá no Allianz no domingo que já não tem volta mais não é vamos palpitar vamos ver quanto a gente lucrou hein finalmente só foi eu parar de palpitar deu arrependimento de ter botado só 20 as duas bateram eu acho mas eu fiquei com medo porque nossa primeira ideia era menos de 2,5 o jogo do Vasco e Corinthians e saiu somente 6 gols e a gente não botou menos 2,5 não é porque a gente achou que não ia rolar não é porque a odd estava baixa é não é porque jogos do Corinthians não são de muitos gols são jogos de poucos gols cadê cadê aí sim vamos lá jogo de sábado só né amanhã tem jogo amanhã tem amanhã tem europeu né mas aí é difícil né amanhã tem Al-Ilau e Al-Nasse o clássico saudita aí meu amigo o Al-Nasse fechando o Ronaldo contra Malcom é isso? é porque eles pegam times muito fracos né então todo mundo tem sequência de gols vitórias então quando eles se enfrentam aí que é imprevisível porque não tem como medir a força né os adversários são bem mais fracos primeiramente mostra aí só o nosso sucesso né pra mostrar que a gente a gente acerta também né que a gente só mostra os fracassos valorizar valorizar aí que a gente foi bem aí nas apostas aí ó galera ó essas aí são as pendentes essa aí já era resolvido essa daí aposta morta-viva aí já cadê a nossa aí Verrete e Itaca e Laje é foi boa hein foi boa a gente ganhou quanto aí 40 é 30 né com mais 43 73 reais foi bom um dinheiro fácil Pedro é América e Bahia né Pedro é um dinheiro fácil eu tive que sair aqui mas eu ouvia ao fundo assim que vocês estavam falando alguma coisa assim de Bahia não não falamos nada de Bahia não falou não 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 Minhoca estava dizendo aqui que você caiu duas rodagens antecedentes não falei isso na verdade o Fábio está querendo causar maldade aí mais no nordestino né porque ele já causou várias aliás causou maldade no esporte maldade no Fortaleza na final da sul-americana ele causou maldade é mais um alvo mas vamos aí vamos apostar a Série A né tem dois jogos aí tem um Corinthians e Inter São Paulo e Atlético né é e São Paulo amanhã esse jogo amanhã é hoje é sexta já o amanhã no caso é sábado né porque nós já estamos na sexta ah entendi tá pensei que era na sexta acho que eu ia fazer uma uma dobradinha com Atlético Mineiro e Palmeiras tá beleza tá uma boa Atlético Mineiro e Palmeiras confiam? como é? não notaria não olha de baixa demais também só 1,24 nessa fase eu também não colocaria né é Fortaleza ali ó com Goiás tá boa 1,48 também não sei se eu colocaria também não agora bora essas duas aí bota bota 20 aí e eu vejo quer dizer 20 aí eu vou mais pode ser até 50 50 eita pô peraí calma 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 a gente aqui é modesto não é o Fred Figueirão e o Casca rebotando de 200 não é que tá no pode apostar é honesto 50 50 não é honesto é brasileiro é muito difícil apostar né sempre agora essa odd 10 do Cuiabá muito alta não é 5 reais 5 reais é dá pra botar uma moeda nesse Cuiabá aí tá 5 reais bora um beija-flor é 20 20 20 20 era de 1 né 5 reais é é a gaça é a gaça gol de Davis vamos passar no gol de Davis que eu acho que é mais provável um gol de Davis mesmo que o Cuiabá não ganha ele joga ainda não abriu não o mercado de gol não ah que triste o jogo é só domingo né é o jogo é só domingo ó empate ou Cuiabá tá bom também quer dizer eu botaria 10 reais aí nesse Cuiabá só pra só pra ver se acontece eu preferia pegar esses 10 reais e tomar cerveja pode ser também pode ser também eu colocaria uma questão de caridade e aí vamos porque assim ó de 10 ó de 10 é tipo a gente tá dando aqui estaria dando aqui sei lá menos de 10% de chance do Cuiabá ganhar não acho tão improvável assim não o Cuiabá cometeu o crime não você joga 10 vezes esse jogo vocês acham que o Cuiabá só ganha uma vez não talvez acho que o Cuiabá comete o crime umas duas pelo menos assim em 8 vezes não acontece mas bora pô aposto logo esse negócio veja se der errado as duas apostas a gente ainda tá no lucro de 10 reais que a gente ganhou 70 e tá apostando 60 então tamo tamo no positivo ainda então vai cadê meu amigo o cara que o cara que botou no chat dupla Cuiabá e Coritiba aí meu amigo aí é melhor botar logo na Mega Sena meu amigo é mais fácil ó tem um jogo sábado interessante que é Bayern e União Berlim o União Berlim não vence a um milhão de jogos mas aonde deve estar um 16 né mas daria pra pegar outro jogo né outro jogo 111 111 reais essa dupla olha aí Lindenberg Lindenberg se você for lá botar 10 reais tira mais de mil é difícil é difícil é sair o resto não tem nem premissa pra isso porque o Curitiba é horroroso bora de casa bora bora Guto já treina esse jogo? hum? Guto já treina esse jogo? não sei bota aí bota aí nos demais campeonatos aí o alemão aí que estavam falando é tá muito pouco é 1 em 14 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 é porque ele não vence cara acho que era 20 jogos talvez mais ou menos isso e ele tá na Champions né tá tá apanhando de gato cachorro inclusive ele empatou os últimos dois jogos fora de casa contra Napoli e Braga ele até deu uma melhorada mudou de terra mas não ganha ele começou a empatar mais mas ele também continua sem ganhar então acho que é isso né também vamos tá bom deixa ou seja se a gente for mal a gente tá com 10 reais de saldo é estamos com moral ainda é o lucro semanal é isso vamos embora galera vamos embora amanhã a gente vem aqui sem Pedro V e bota 200 no Bahia tem que fazer uma live com Arthur sobre o Santa Cruz tem uma seleção o Santa Cruz tá montando tem que na férias rapaz eu saí eu saí agora de noite de casa quando eu voltei já anunciaram parece que 3 agora de noite a virada vieram tudo no helicóptero essa estreia aí ou não o helicóptero foi parece que o patrocinador o senhor torcedor inclusive novo patrocinador do Santa Cruz boa aí parece que anunciaram nem vi o vídeo ainda só vi que parece que foi isso mas tá melhor do que eu esperava a montagem imagino que deve tá complicado conseguir jogador o cenário não é fácil mas tá melhor do que do que eu esperava não quer dizer que tá bom mas tá melhor do que eu esperava pra quem chorou muito já só não chorar já tá bom é só nem sorrir inclusive eu vi aqui que anunciaram um cara que passou pelo Bahia aí Pedro um aspirante do Bahia Caio Melo Caio Melo passou pelo Bahia de fato foi divisão de barragem aspirantes um pouco tinha futuro tinha futuro Arthur não tinha futuro nesse momento já é não é o Pedro disse que tinha futuro porque é assim né tinha futuro o cara foi parar no Santa é um cara novo ainda não mas ele tinha um futuro cara ou seja esse futuro ainda pode acontecer pode ser e é um cara novo ainda não é o futuro dele é eu acho que tem 23 anos ainda tem 23 anos ainda é é novo ainda tinha tinha um futuro mas veja veja Pedro dizer que ele tem futuro é isso que eu tô dizendo já é melhor do que eu esperava a divisão de base nem parecia que era um cara que podia por dois anos o Santa Cruz já contratava cara que não tinha futuro e concretizou que não tem futuro era só isso que o Santa Cruz contratava agora pelo menos tem uma esperança é isso que eu tô dizendo já teve um futuro eu não dei esse problema eu falei que tinha se der errado mas é isso vamos lá galera valeu vamos lá